Bom, gente, a gente vai dar início para a nossa atividade. Eu não sei se eu me apresentei para todo mundo. Eu sou a Juliana Borges. Algumas receberam o e-mail que eu enviei, outras receberam mensagens. A gente pensou essa atividade aqui como uma atividade que eu enviei. Para ser um momento de troca e de escuta. E a gente pensou o mais amplo possível essa agenda. Então, a ideia foi que a gente tivesse uma diversidade muito grande aqui, Ana, de mulheres negras de várias áreas. Então, a gente tem meninas da cultura, da área da música, da área do teatro. A gente tem afroempreendedoras, meninas da fotografia. Mulheres que estão na militância. Como a gente sempre fala que nossos passos vêm de longe. Então, a gente tem mulheres que estão historicamente na militância, na construção do movimento de mulheres negras. Mulheres jovens, as jovens há mais tempo. A gente pensou um evento para ser bem diverso mesmo. E a gente não quis fazer nenhuma plenária. Porque sempre quando vai fazer evento para nós, mulheres negras, é alguma grande plenária. A gente quis pensar num momento menor mesmo, com lideranças femininas negras, para que todas vocês tenham a oportunidade de falar, para que a Ana possa ouvir as nossas vivências, o que a gente pensa de como é ser mulher negra numa cidade como São Paulo. E para que ela possa também dialogar, conversar com a gente e ter esse momento de troca. Já tem muitas meninas que me mandaram, Ana, que não querem que esse seja o primeiro e último evento. Que a gente continue daqui, sempre nos encontrando e aprofundando esse momento, esse diálogo constante. Então, eu vou passar aqui para a Kika, que a Kátia também ajudou aqui a construir o evento, a secretária de Combate ao Racismo, se ela quiser também fazer uma palavrinha. Mas a ideia foi da Kika, que ajudou muito a gente a pensar esse encontro, e que foi da coordenação da primeira marcha das mulheres negras ano passado, dela apresentar um pouco a dinâmica aqui. Se a Ana quiser também fazer alguma breve saudação. E aí a gente já abriu, porque a ideia mesmo é que vocês falem, e que depois a gente tem a troca. Então, vou passar para a Kika. Vou ser bem breve. A Ana não vai se assustar, porque ela teve em dois momentos do Iluobá. Então, mulheres é que não faltou no carnaval, e ela está próxima, em especial, das mulheres negras também no processo do carnaval. Mas dizer o seguinte, essa ideia do diálogo com a Ana Estela Haddad se dá por vários motivos, em especial, todos nós sabemos da atual conjuntura, como está, que a gente está vivenciando isso. A própria marcha de mulheres negras de 2015 vinha com o debate sobre a questão da democracia, dos direitos iguais, das relações de gênero, e principalmente com relação à questão das questões específicas das mulheres negras. Nós, já há algum tempo, a Ana Estela tem um projeto, que é São Paulo Carinhosa, e a gente tentou, de várias formas, durante o percurso desse primeiro mandato do prefeito Fernando Haddad, fazer o diálogo com a Ana Estela para a gente levar, não é as mazelas de nós, mulheres negras, mas é o olhar que as mulheres negras da cidade de São Paulo têm sobre a cidade, quais as políticas que a gente precisa que sejam implementadas. Isso não quer dizer que as políticas que foram feitas pela Secretaria das Mulheres, pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, e mesmo pelo governo do Haddad, nas várias instâncias, seja na educação, na saúde, não tenham tido alguns avanços na questão racial. A questão é que a gente precisa que alguém nos ouça, ouça as mulheres da cidade de São Paulo, em especial as mulheres negras, porque a nossa história é diferente da mulher feminista não negra. Nós caminhamos juntas no 8 de março, em vários momentos, e nós temos tido, ao longo de mais de 30 anos, feito várias discussões profundas sobre as políticas que nós, mulheres negras, queremos para o Brasil, para o Estado, para o nosso município. A Marcha das Mulheres Negras veio com um tema que foi assunto de discussão durante mais de dois anos, até a gente ir 18 de novembro do ano passado para Brasília, que era contra o racismo, contra a violência, e pelo bem viver. Hoje, as mulheres negras que estão aqui, que irão se apresentar para você, vem fazer uma proposta do que é o bem viver sob o nosso olhar, porque nós estamos lá na ponta. Então, essa é a ideia. E vamos ser francas, a gente quer abrir esse diálogo. Nós sabemos que vem aí uma disputa acirrada pela prefeitura de São Paulo. Nós estamos vendo todos os dias o que a mídia está fazendo aí, com a presidenta Dilma, com o ex-presidente Lula, que é um homem nordestino, embora ele às vezes não se declare negro, mas a gente sabe que o Nordeste todo tem o sangue negro e indígena, e o Lula não é diferente. É só vocês olharem o cabelinho dele mais atrás, quando ele era mais jovem. Porque quando a gente vai envelhecendo, eu descobri que o cabelo das negras e dos negros fica um branco e fica um lisos. O meu cabelo, se eu tomar chuvinha, eu fico bem lambeu. Então, a ideia hoje é que, então, é a gente iniciar esse primeiro momento. Não quero que a Ana Estela se assuste com o tanto de mulher, porque ainda faltou, tem algumas que acho que não estão conseguindo chegar por causa da chuva no interior. Eu quero agradecer de coração a todas vocês. Algumas são amigas minhas de muito tempo de luta, outras eu estou conhecendo aqui. São mulheres também negras que estão na luta já há algum tempo e são amigas da Juliana, companheiras da Juliana de luta. Então, eu quero agradecer imensamente a todas vocês que estão aqui, que se deslocaram, as jovens e as mais maduras como eu que estão aqui, como a minha companheira religiosa que veio lá de São Mateus e está aqui conosco aqui hoje para falar também. Então, todas terão o seu minuto de escuta aqui, que a ideia é essa. Nós formamos uma pré-lista com mulheres do segmento da cultura, do segmento do movimento de moradia, do movimento feminista, do movimento de comunicação, no movimento de cultura, enfim, mulheres da educação, da saúde, mulheres que estão, mulheres negras, em todos os espaços fazendo luta, entendeu, Ana? Então, para você conhecer um pouquinho, nós não somos todas as mulheres negras, mas uma parte dessas mulheres que vão, que têm feito muita luta para mais de 500 anos para a gente hoje estar aqui em pé de igualdade e sabemos que você é aliada. Eu disse para você no carnaval que você era o nosso canal de mulheres e eu apostava muito em você. Falei isso para você lá no palco, em pleno show da Elza Soares, ela querendo assistir o show, dançar, e eu na cabeça dela falando de política e aquelas loucuras de militante que acha que o tempo não vai dar. Agradecer a Juliana, a Kátia, a Martinha, que é secretária estadual das Mulheres do Partido dos Trabalhadores e que tem nos ajudado bastante. A dinâmica aqui hoje será uma dinâmica de... A Juliana vai confirmar, mas nós vamos ter algumas pessoas que têm que partir antes do término da nossa atividade e algumas a gente colocou porque são mulheres que estão em determinadas áreas que a gente tem dificuldade às vezes de dialogar nos movimentos feministas, então é importante essa participação. Me parece que a dinâmica é a pessoa se apresentar, dizer qual o movimento e me parece que tem três minutos para fazer uma breve apresentação do que acha que a gente tem que ter de política, o que acha que não está funcionando no seu bairro, na sua cidade, que a gente gostaria que as mulheres negras tivessem. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todas vocês e desculpa que eu estou um pouco tensa e nervosa, sempre fica, mas hoje foi um dia que choveu bastante, dia de Oxalá e ao mesmo tempo saiu o sol. Eu sou uma religiosa, sou do Jeje Marim e eu acredito muito na natureza e a natureza nos dá sinal de que aquilo que a gente está fazendo, a gente está fazendo certo e vai dar certo e deu. Obrigada a todos os voduns, inquices e orixás femininos, a todos os orixás ou voduns, inquices de todos os panteões e de todas as outras religiões porque nem todo mundo é do candomblé. Então, aquele que é católico, a Virgem Maria, São José, Nossa Senhora Santa Luzia, enfim, aquele que é evangélico, a Jesus, enfim, sejam todas bem-vindas nesta casa que mais recebeu as mulheres negras já há mais de anos. É o Fórum Estadual de Mulheres Negras, foi o núcleo impulsor estadual para a Marcha de Mulheres Negras e agora nesse diálogo com a Ana Estela Haddad. Eu vou abrir para a Ana Estela Haddad e pelo menos falar oi, senão ela só vai sair daqui com a orelha imensa. Boa tarde a todas. Está linda essa reunião, muito bonita essa sala aqui, tão enfeitada de mulheres todas bonitas e guerreiras. Kika, muito obrigada. Obrigada pela iniciativa. Junto com você quero estender o agradecimento a Juliana Borges, Kátia, toda a equipe que trabalhou. Queria cumprimentar de forma muito especial a Martinha, nossa secretária estadual de Mulheres do PT. Martinha faz um trabalho, eu sou muito admiradora da Martinha. Aliás, ela essa semana escreveu um artigo que todas temos que ler para nos situarmos um pouco na conjuntura atual e ninguém ficar dormindo, porque o momento é delicado mesmo e ela faz um trabalho sempre muito presente, muito atuante, muito preciso e importante nesse aspecto. Eu queria cumprimentar de forma muito especial, depois vou conhecer todas vocês, vocês vão se apresentar, tenho certeza que todas são muito especiais, mas eu queria cumprimentar a consuleza da França, Alexandra, que está aqui conosco, que é uma mulher negra, uma mulher muito especial e que tem feito um discurso e que tem tido uma visibilidade em espaços que normalmente nem sempre a gente pode estar e que tem lembrado de questões que eu tenho certeza que são muito caras para todas vocês. Então, para nós é uma grande honra ter ela conosco aqui hoje. Muito obrigada pela sua presença. E queria agradecer muito especialmente também junto com a Juliana Borges, que é uma figura importantíssima na nossa gestão, as pessoas que estão comigo, as mulheres que estão comigo aqui que eu queria só que levantasse para se identificar. A Larissa, que é chefe de gabinete adjunta do prefeito Fernando Haddad. A Cássia, que é minha chefe de gabinete. E a Mariana, que é a nossa assessora. Todas mulheres também aqui aguerridas. Dito isso, a gente está aqui para ouvir vocês. Muito obrigada pela presença de todas. E para nós é muito importante esse momento, essa escuta. E no que depender de nós, não será o único. Que a gente possa abrir esse canal de comunicação e manter ele. Eu nem sei muito bem por que não estava tão aberto antes, mas se houve alguma falha nossa, eu já me desculpo de antemão. e para nós é muito importante estar próximo e ouvir vocês. Obrigada, Ana. Cátia, você quer falar alguma coisa? Eu quero falar de onde? Então, vamos abrir aqui. Como a Kika disse, algumas companheiras vão ter que sair, que é o caso da Natalina, que é da POSP, eles estão em reunião de diretoria. Então, eu vou passar para a Natalina, depois para a Alexandra também, que eu já combinei com ela, que ela ia abrir as falas. e aí vocês podem ir se inscrevendo comigo para não ficar uma coisa tão opressora de necessariamente ir seguindo a ordem para falar, para vocês falarem enquanto tiverem à vontade, quando sentirem que estão preparadas para falar, porque eu sei que tem isso também. Então, é só falar comigo e eu anoto aqui para poder falar e fazer sua saudação e sua problematização. Enfim, fiquem à vontade para dizer o que querem dizer. Então, eu vou passar para a Natalina. A ideia é que se apresente diga a área de atuação e aí a palavra é sua. Beleza. Bom, todo professor gosta de falar em pé. Meu nome é a Natalina, eu sou da área da educação, sou professora da rede pública estadual e municipal de São Paulo e sou dirigente sindical dessa casa. Sou diretora da POSP e não faço mais do que obrigação sempre acolher a todas e todos que vêm nos procurar, porque a POSP não é só um sindicato de educação, mas é uma frente de enfrentamento à opressão, ao racismo, ao recrudescimento do fascismo, enfim. Então, a gente está aí aberto para enfrentar todos esses que estão vindo. O espaço é nosso, educação é isso. e falar do espaço em que eu ocupo às vezes é doloroso, porque a educação, a gente sabe que por mais que nós tenhamos embates terríveis e nós temos enfrentado muitos nos últimos tempos, principalmente na rede estadual, nós sabemos também que a escola e a escola pública é racista, ela é sexista, ela é machista e ela exclui, ela é excludente. A gente tem... Também estou atualmente na presidência do FEDER, que é o Fórum Estadual de Educação e Diversidade Étnico-Racial do Estado de São Paulo. A gente está lá na presidência e vamos discutir, começar um debate agora sobre descolonização do currículo e a base nacional comum, o enfrentamento que a gente tem que fazer para manter, conseguir estar mantendo a discussão da história da África no currículo, porque nós sabemos da polêmica que estamos enfrentando. Portanto, todas e todos serão muito bem-vindas para, junto conosco, nesse embate aí, manter, na base nacional comum, a história da África, africanidades e a nossa história. Conclui o meu tempo? Posso mais um... Só um minuto? Então, está bom. Então, falar da área da educação também, às vezes, é muito doloroso. Primeiro porque, no cotidiano da escola, no chão da escola, é onde as meninas negras mais enfrentam a violência cotidiana, de estarem, muitas vezes, em dois polos diferentes. Muitas vezes, a gente identifica as meninas negras como ou as assexuadas ou as que são apenas usadas. Então, o enfrentamento disso na escola tem que ser cotidiano. temos enfrentado um grande problema também que é em relação à construção da identidade étnica positiva feminina dessas meninas. E nós, professoras, as militantes do movimento negro, temos que estar instrumentalizadas nesse embate. Portanto, a educação é um bastião, é um espaço constante de disputa. E só para lembrar que o currículo é poder. E nós temos que nos apropriar desse currículo. O tema agora desse currículo é descolonizar. Descolonizar o currículo, descolonizar a escola, descolonizar a vida. Mais Frans Fanon na nossa vida. A partir daí que a gente tem começado a discutir. Estamos abertos a esse diálogo. Quero chamar todo mundo para participar do FEDER junto comigo, com a Kika, com a Katja, quem mais está? Com a Lúcia, a Maquena, enfim, todas as companheiras são bem-vindas no debate da educação lá no FEDER. A gente vai ter uma reunião dia 22, importantíssima, que vai discutir exatamente a base nacional comum, se é muito legal. E também sou da Oriaxé, entidade da minha companheira Kika de Bessém e do Fórum de Mulheres Negras. Então, muito obrigada. Obrigada. Eu esqueci de uma pessoa da minha equipe que já tinha chegado. Desculpa. A Ivani, nossa assessora de comunicação. Só se... Meninas, só antes de... Eu cometi um equívoco aqui, que a Vilma, que é da Filidas Foto, ela vai ter... tem um outro evento para cobrir. Então, vou só passá-la na frente da Alexandre e da Eliane, tudo bem? Porque ela tem um outro evento para participar. Então, a Vilma, se apresente, por favor. Ela falou Vilma, mas eu costumo dizer que o meu nome é Preta Pretinha e meu apelido é Vilma. Bom, eu sou fotógrafa, independente, faço parte da Fridas Fotos e Vídeos e moro na Zona Leste, sou militante do movimento de mulheres há sete anos. E eu quero dizer para a Ana Estela Dade, na verdade, eu quero fazer um pedido. Por quê? Porque, assim, nós que somos da militância, somos ativistas, fotógrafas da comunicação, tem muito problema dentro do nosso meio mesmo. A gente não consegue... que as pessoas olhem para nós, que as pessoas respeitem o nosso trabalho. E, às vezes, isso é dentro do nosso meio mesmo. E é muito difícil, é muito complicado. Porque, na maioria das vezes, a imprensa grande está lá cobrindo, mas ela vai cobrir para falar mal. É a gente que rebate nas redes. Então, o que eu queria pedir é isso, é que haja um olhar para as mulheres que estão na comunicação. Tem um monte de mulher negra escrevendo nos blogs, escrevendo, fotografando, fazendo comunicação, mas não tem o olhar para elas. E a gente precisa desse olhar. A gente precisa ter a garantia também de estar nos eventos. Por exemplo, vem a virada. O ano passado, eu não consegui fotografar na virada. Mesmo, eu fui, o secretário suplici, me deu a pulseira para ir e eu estava de turbante e eu não conseguia entrar no palco porque a pessoa disse para mim, você não vai entrar porque é macumbeira que não entra. E, assim, eu não conseguia entrar, eu não conseguia fotografar, foi um desrespeito, eu chamei a polícia, o policial me disse que não podia fazer nada porque quem mandava era a coordenação da prefeitura e quem mandava era eles e não podia fazer nada. A minha sorte foi que ainda o secretário Toninho viu e aí ele veio perguntar o que estava acontecendo. E aí ele tomou providência na hora. Estava, era o coordenador, era o coordenador do palco, da equipe do palco. E, assim, a gente tem passado muito por essas coisas e é muito difícil fazer um trabalho porque, na maioria das vezes, esse trabalho não é renumerado. Esse trabalho é feito para que as pessoas vejam e conheçam. A gente mesmo tem uma página do prefeito, mas a gente não consegue pôr coisas lá porque a gente não consegue estar nos lugares que o prefeito está, fotografar para poder mostrar. É muito difícil. Aí tem o trabalho de produção também. eu faço parte do rap. Aí eu vejo o quê? Chega na virada, as mulheres do rap estão de fora. Se elas vão para os palcos, elas têm que disputar com 15 homens. O ano passado foi uma briga. Eu iniciei uma briga para que houvesse um palco para as mulheres. Mas as mulheres não conseguiram. Elas conseguiram um cantinho para cantar, mas era assim, era um cantinho sem nada, sem recurso nenhum. Estava lá, montaram e se virem. E aí a gente quer que todas as mulheres possam, mostrar seus talentos. Está cheio de mulher negra cantando, dançando e quer mostrar o talento, mas não consegue. Aí vai lá, faz o cadastro, tudo certinho, que é o nosso caso. A gente não quer pedir favor para ninguém. A gente faz o cadastro, tudo bonitinho, mas não sei o que acontece e o que não consegue. É muito difícil. Então, assim, eu acho que nós, mulheres negras, olha quantas mulheres negras tem aqui. Quantas mulheres? E todas aqui estão no meio de atuação, todas aqui estão no campo de atuação. E aí precisa que olhem para nós também, precisam que estejam ao nosso lado, porque a gente está do lado, mas a gente precisa também que estejam do nosso lado, porque senão fica um trabalho difícil de ser feito. E aí, às vezes, a gente fala assim, não, eu vou desistir, eu vou desistir dessa militância, esse ativismo fotográfico, porque é muito difícil. Mas eu agradeço, eu infelizmente tenho que ir embora, porque tenho trabalho ainda para fazer. E aí eu agradeço muito estar aqui com vocês todas. E acho que daqui vai sair muita coisa. E é isso. Muito obrigada. Obrigada. É, aqui eu ia falar preta-pretinha, eu falei, não sei, eu falei Vilma, né? Porque eu também conheço de como preta-pretinha, né? Mas, legal. Eu vou passar, então, agora para a Alexandra, para ela fazer uma fala, depois a Eliana e vocês não estão se inscrevendo. Eu vou começar a inscrever vocês, assim, entendeu? A Lúcia, as meninas se levantaram aqui. Tá bom, obrigada, gente. Fica à vontade, Alexandra. Boa noite a todas. Muito obrigada por essa iniciativa. Acho muito importante ter a coragem de elevar o debate e de enfrentar mesmo o que está acontecendo no Brasil, que vejo nesses últimos 10, 15 anos uma mudança fenomenal. Eu sofri várias vezes de racismo de maneira muito forte aqui e vejo uma mudança importante acontecendo e acho muito bom continuar nesse sentido. eu queria colocar duas reflexões que gostaria vocês digerirem e fazer essa proposta. Depois da Apartheid na África do Sul, o Desmond Tutu abriu uma comissão da verdade e nessa comissão da verdade tinha as pessoas víctimas da Apartheid e pessoas pro-Apartheid que tiveram um espaço para compartilhar e humanizar verbalizando o que aconteceu. E era um espaço onde não podia ter retaliação ou vingança, mas foi muito bom para limpar a coisa do passado e achou que o Brasil desde a abolição da escravidão ainda não limpou realmente essa coisa da democracia racial ou da como dizer da meritocracia. Estamos colocando meritocracia e democracia mas sem olhar que fomos machucados por tanto tempo que é muito difícil se reconstruir. Quando vejo uma mulher com anorexia é muito claro que ela é perto da morte e isso me incomoda me choca e assim vejo que é o resultado de como a mídia atual está criando uma doença clínica que se chama anorexia e isso é muito fácil para enxergar mas eu acho que o negro tem também uma doença clínica que ainda não tem nome mas que é essa falta de representatividade essa baixa autoestima eu quando estudei na Sciences Po que é uma das melhores escolas de ciências políticas na França a coisa mais difícil para chegar nessa escola era lutar contra minha própria voz que me falava mas por favor Alexandra que você não pode entrar na elite você não pode ir lá por favor não vai ser bom você não vai conseguir enganar eles e quando entrei nessa escola vira a melhor de minha turma eu me di conta de como a sociedade me tenha marcado ao ferro de maneira sutil e subliminal de que eu como mulher negra não podia atingir esses espaços conquistar esses espaços da elite então essa programação mental vem do eurocentrismo vem da mídia vem dos desenhos animados vem dos livros didáticos onde precisamos ver Teodoro Sampaio Machado de Assis André Rebolsas como negros e muitos mais o inventor da geladeira o inventor do marcapasso da antena parabólica ver negros grandes figuras negras para elevar nossa autoestima então são duas reflexões que coloco e convido vocês a seguir meu blog que trabalha muito a dignidade negra e que é alexandraloraz.com muito obrigada obrigada Alexandre vou passar agora para a Eliane que foi uma pessoa que ajudou bastante a gente nesse encontro também então fui conversar com ela e ela prontamente se colocou para ajudar a construir acionou uma rede também de mulheres para compor aqui essa atividade com a gente obrigada Eliane vou passar para você depois da Eliane vai ser a Lúcia Maquena estou escrevendo aqui todo mundo boa noite meninas sou Eliane Dias para quem não me conhece é ativista e feminista desde sempre mas as pessoas me conhecem há pouco mais de seis meses e sete meses isso porque a mulher negra eu trabalho desde sempre estou de lado de uma pessoa famosa há 27 anos mas o homem ele tem essa peculiaridade de manter a mulher bem longe bem longe dele então por isso que as pessoas acham que eu acabei de chegar não mas eu trabalho há bastante tempo e milito há bastante tempo trabalhando e sendo mãe e chefe de família e observando e tentando ajudar minhas companheiras eu observo muito uma questão que está sendo discutida agora que é a solidão da mulher negra mas eu observo também o desespero das mães então a minha observação a minha reflexão são as condições que as mães aqui em São Paulo enfrentam para com as jovens negras eu acho que a ausência da mãe devido ao excesso de cargo horário de transporte de trabalho e de tudo faz com que a criança a menina negra ela fica perdida e precisa de ajuda então a gente tem que observar na parte de trabalho da mulher negra que ganha menos que qualquer outra o que a gente pode fazer para melhorar porque a ausência faz com que a criança com que a menina se entregue a caminhos que não são os corretos a gente pode observar que uma menina que é puxada pela mão pela mãe por maior tempo ela consegue romper muitas coisas eu quero falar para vocês eu tenho um grupo de mulheres negras que não foi criado por mim foi criado pela Alessandra e por mais acho que mais duas ou três pessoas e algumas delas estão aqui são todas meninas por favor levantem-se por favor são todas meninas que trabalham que militam e não tem essa visibilidade não são encaradas como militantes mas só de ser mulher negra já é militante obrigada obrigada Eliane vou passar para a Lúcia Maquena e depois a Cleonice boa noite a todas boa noite a mesa a todo mundo obrigada pela oportunidade a roda nossa roda obrigada pela oportunidade de falar tudo bem Anicela eu sou pedagoga bonequeira arte educadora estou aí na correria da vida de uma mulher negra que trabalha com um produto que vai na proposta de empoderamento das crianças negras jovens negras e negros também eu vou falar a partir desse olhar não vou falar nem como educadora eu vou falar a partir desse olhar também participo do fórum de mulheres negras faço parte desse coletivo na conferência municipal eu coloquei a questão de espaços para que as mulheres pudessem fazer o seu trabalho até buscando um pouco a linha do que a Eliana falou porque nós somos muitas mulheres negras criativas produtoras a gente tem muita coisa para oferecer a gente sempre teve na verdade a gente tem desde o dia que a primeira mulher negra pisou aqui no Brasil mas toda a nossa criatividade a gente continuou porque senão não estaremos aqui hoje mas ela foi abafada pelo sistema eles usurparam da nossa criatividade da nossa cultura moldou para os moldes da sociedade e a gente ficou como segundo quinto plano sexto por aí e na verdade a gente é protagonista de muita coisa que acontece hoje na nossa sociedade no que se refere a arte e outras coisas também direito engenharia enfim mas o que eu queria colocar no caso como eu sou artesã e o pessoal que costura o pessoal que faz roupas que faz outras coisas que a gente precisava de uma incubadora e foi o que eu levei para a conferência existe uma incubadora do pessoal de direitos humanos colocou lá no Cambuci inclusive eu preciso visitar estou em débito mas a incubadora ela é muito importante porque ela vai dar um espaço para que as mulheres possam produzir porque às vezes é bem o que ela falou às vezes a mulher está produzindo em casa mas ela talvez mora em uma casa muito pequena um espaço e ela tem que dividir a produção com o filho a produção com a correria e ela acaba não tendo uma evolução nesse processo então assim eu acredito que se tivessem incubadoras em todo o município de São Paulo nas regiões periféricas enfim para facilitar o acesso também para garantir um pouco do que ela falou porque ela pode estar próximo de casa pode acompanhar a menina a menina pode estar lá com ela mas uma casa porque a gente tem tanta coisa assim em São Paulo abandonada tanta coisa que precisa e aí poderia ter esse espaço porque aí ela seria um lugar ou não eu tenho que eu vou lá faço minhas coisas tal vendo eu fiz o meu MEI essa semana estou super feliz o MEI também vem para ajudar muito nesse processo só falta o MEI dar junto um cartãozinho do BNDES para nós que ajudar bastante pelo menos com 5 mil reais que a gente já ia para 25 eu pelo menos e é isso eu queria colocar isso agradecer lógico que tem várias demandas mas a gente vai lutando eu sei que a prefeitura de São Paulo faz um trabalho que é todas as demandas são feitas com a comunidade não é uma coisa que o Haddad acorda e hoje eu resolvi fazer isso ele ouviu durante a campanha toda a comunidade ou pelo menos uma parcela da comunidade para fazer as coisas que estão acontecendo na medida do possível e do impossível a gente sabe que a situação não está fácil mas enfim eu acho que era uma demanda importante obrigada obrigada Lúcia agora a Alessandra só pediu para dar o endereço do Facebook das meninas e a próxima é a Cleonice queria convidar também vocês esse grupo está aberto é um grupo fechado no Facebook que se chama Mulheres Negras Empoderadas então convido vocês a entrar porque trazemos muitas reflexões para nos empoderar e não é para colocar assim coisas negativas é mesmo para trabalhar nossa autoestima mesmo tá então convido todas vocês e fazemos um encontro por mês para fazer palestras para elevar nossa autoestima obrigada depois a gente vê se acha uma caneta para colocar ali vamos ver vamos dar um jeitinho quem que é a próxima então ou então também todas estão colocando o e-mail eu posso passar também por e-mail as informações que a gente decidir que tem que compartilhar tá bom me comprometo agora é a Cleo depois a Jussara Boa tarde companheiras a grande maioria que não me conhece né e talvez nem conheça o trabalho que a gente faz minha área de atuação é com as mulheres em situação de prostituição na cidade de São Paulo nós acompanhamos um número de mais de 200 mulheres só que prostituem na região da luz são mulheres que não tem nenhum acompanhamento a não ser o nosso sem nenhuma estrutura né inclusive a estrutura que nós tínhamos pegou fogo né que era o museu da língua portuguesa eles nos emprestavam uma sala pra fazer as rodas de conversa e até por isso a nossa primeira roda de conversa vai ser só agora no mês de março que a gente conseguiu que na estação da luz lá o parque que é em frente nos cedesse um espaço são mulheres com de 18 a 80 anos né são mulheres que 70% delas são ou analfabeta funcional ou totalmente analfabeta são mulheres que tem grande número de filhos né assim só pra terem um exemplo tem uma que tem 13 né então são mulheres com muitos filhos e não existe um trabalho é um público que não é visto pelo poder público de forma nenhuma não existe nada sabe e tudo que a gente faz pra trabalho com essas mulheres a gente tira assim do nosso bolso que já não temos nem pra nós né sim e somos um pequeno grupo também sabe é tudo assim muito pouco né e grande maioria mulheres negras e aí a gente faz uma avaliação que nós temos essa herança da escravatura né já começou lá atrás e a gente vai vendo mulheres que tem história que conta a história do bairro né e às vezes a gente tá lá no bairro e aí vem os judeus né que moram lá são os grandes comerciantes e começa uma campanha pelo menos duas vezes por ano a gente enfrenta uma campanha dos judeus né pra tirarem as mulheres do parque pra que as mulheres não fiquem ali perto do comércio deles que elas estão ocupando um espaço onde a família deles poderiam usar pro lazer né e pra gente cada dia que passa fica mais difícil né nós não temos um espaço pra reunir com as mulheres nós não temos nenhum projeto nenhum nunca existiu nada pra essas mulheres né e quando a gente e quando a gente pensa assim a situação da mulher é muito difícil no geral mas quando se fala de mulher negra muito pior e quando se fala de mulher negra e prostituta aí lascou né aí lascou porque aí não tem mesmo jeito então nós queríamos pelo menos sentar sentar né com você e chegar até o prefeito né essa coisa ecoar até o prefeito porque a nossa busca é de um espaço onde a gente possa reunir com essas mulheres e que seja um espaço de acolhida né porque quando se vê mulher nos espaços fala assim tá atendendo todas mas não e quando as mulheres que estão no espaço descobrem que aquela mulher chegou lá é uma prostituta aí vira um inferno sabe a gente enfrenta isso constantemente né é no nosso dia a dia que a gente vê esse problema hoje a gente tá assim desesperadas atrás porque a gente não tem até o espaço pra sentar com as mulheres nós perdemos né e quem nos dá apoio são as pessoas que não tem nada às vezes porque o pessoal do sem teto cede uma salinha pra gente um dia só que a gente vai lá faz a reunião mas o grupo que organiza a reunião vai lá e faz agora se a gente for com as mulheres lá os moradores da ocupação não aceitam sabe e essas mulheres é um grupo histórico ali na luz sabe muitas pessoas queremos dar isso e e são mulheres que 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 levam a grande polêmica também porque são mulheres que não concordam com a regulamentação da prostituição sabe elas são totalmente contrárias o sonho delas é aprender a ler aprender a escrever e conseguir entrar no mercado de trabalho só que a vida passa né e tem algumas que tem 80 anos e estão lá há dois meses morreu uma com 78 anos em atividade dentro do quarto com um homem fazendo um programa e aí quando se fala de programa aí o pessoal é tem uma visão da prostituição que a mídia mostra que a mulher ganha muito dinheiro que elas vivem muito bem e aquela coisa no entanto são mulheres que no final da vida viram moradora de rua né além de virar moradora de rua fazem programa de 10 5 15 reais por quê na hora delas irem embora que grande maioria mora na periferia na hora de ir embora vai com a sacolinha levando um pedacinho de carne uma caixinha de leite para os filhos e nós às vezes achamos que essas mulheres estão ali porque gostam e às vezes a gente passa por essas mulheres porque elas estão lá mas as pessoas passam vêm lá mas não enxergam não ninguém para ninguém procura conversar então a gente quer assim uma casa uma casa né um espaço que a gente já a gente já pensou em todas as formas até em ocupação né pra ter esse espaço e esse ano nós vamos ter porque a gente decidiu que isso vai acontecer esse ano de alguma forma sabe porque é muito difícil a gente trabalhar com um grupo que não é recebido em lugar nenhum não é bem-vinda e a estima aí quando eu vejo as pessoas falar de estima né né a baixa a estima está tão baixa tão baixa que elas não se veem mais nem quanto cidadãs porque elas não as mulheres mais velhas não acreditam que pode pegar um loas sabe as mais jovens acham que não Bolsa Família depois de uma grande briga a gente conseguiu a gente conseguiu que o Crass fizesse uma parceria com a gente mas é a primeira parceria e o nosso trabalho está lá há mais de 15 anos conclua por favor obrigada obrigada Cleo meninas eu vou fazendo assim para é um sinal porque eu acho chato falar por cima para não chegou dois minutos acabou é ela quer falar Luziane tá eu vou escrever aqui a Jussara depois a Sheila esquece quantos minutos Ju três minutos quando começar quando começar o tá isso entendeu Jussara bom boa noite para todas as companheiras a Estela muito prazer tá eu vim para falar um pouco de mim meu nome é Jussara eu morei na cidade de Tiradentes 30 anos sou militante do PT tá e o que eu estou para pedir para você aqui eu estou te fazendo um pedido que você olhe para a cidade de Tiradentes porque assim é muito fácil companheira a companheira como é que você chama Alexandra a gente fala de autoestima com mulheres que já estão empoderadas é muito mais fácil do que a gente falar com autoestima com as mulheres que eu estou lá na cidade de Tiradentes mulheres que perderam seus filhos para droga com a minha filha eu perdi um neto até um mês tá minha filha eu saio todo dia da divisa da cidade de Tiradentes com barro branco para poder ir fazer uma visita para minha filha muitas vezes pedindo para o motorista de ônibus porque eu não tenho dinheiro para pegar ônibus porque ela está lá dentro tá chorando temos dois crás duas ruas abaixo da casa dela aonde vão quando dá e esse crás tem atrás dele um centro de loló de crack tá então nós da cidade de Tiradentes os jovens da cidade de Tiradentes tá é uma droga que como há muito tempo atrás foi a cocaína hoje esse loló é o inferno que está acabando com os jovens da cidade de Tiradentes então a minha pergunta para você Estela é rápida curta eu queria saber o que você como mãe que eu acho que você é mãe como avó como eu creio que no futuro você vai ser avó vai poder fazer para aquelas mães que estão lá na cidade de Tiradentes e para aqueles jovens que estão lá muito obrigado gente eu estou um pouco revoltada com muita coisa que eu tenho visto gente vocês desculpem eu me intrometer eu também perdi um filho recentemente há dois anos por conta desse lança perfume que se chama loló que é uma mistura de química muito forte ele supera o craque que mata mas vai matando aos poucos ele depois de um mês dois meses três meses no máximo ele para todos os órgãos internos da pessoa e o último que ele dispara e mata e não tem retorno é o coração eu perdi um filho com um eu falo 19 às vezes diz que é 20 e até agora a gente não chegou no acordo porque assim é muito doloroso a perda de um filho e não foi por má educação então o que a Jussara está dizendo é que ela perdeu também recentemente um neto nessa situação agravado em outras funções também por causa de uma briga na rua e hoje estão morrendo na cidade de Tiradentes aumentado muito número de jovens meninas de 10 a partir de 10 anos que estão usando essa droga e se prostituindo também ali no bairro para poder ganhar droga essas coisas e evidentemente ela também entra para o rol daquelas que estão engravidando muito cedo também não é isso desculpe eu me meter agora é a Sheila depois a Potira o pessoal do fundão ali que está nessa roda lá no final quando for falar tem que vir na frente para sair ali na fita tá gente boa noite boa noite a todas enfim estou bem feliz de estar participando desse momento acredito que essa seja uma roda muito bonita estou muito feliz por estar aqui muito obrigada Juliana pelo convite eu sou Sheila de Carvalho eu sou advogada de direitos humanos aqui em São Paulo eu faço parte de um coletivo chamado Jet Mulheres Encarceradas e de um coletivo de mulheres negras da UFABC para quem não sabe a UFABC é um projeto educacional do prefeito Haddad enquanto ministra da Educação e foi uma primeira instituição federal de ensino que instituiu políticas de ações afirmativas na pós-graduação e é hoje o lugar onde eu desenvolvo minha vida acadêmica eu gostaria de trazer eu me sinto bem contemplada pelas falas das minhas antecessoras mas gostaria aqui de trazer a situação de uma mulher negra que é ainda mais invisibilizada do que as mulheres negras já são queria muito falar sobre a mulher negra que está em situação de cárcere a gente sabe que eu gosto muito dessa situação todo camburão tem um pouco de navio negreiro e por conta disso a maior parte da população carcerária feminina hoje é formada por mulheres negras eu gosto muito do que acho que foi a Eliana que trouxe aqui a questão do abandono afetivo da mulher negra e isso é muito mais forte quando ela está dentro do cárcere porque é uma mulher que acaba ficando completamente abandonada quando está nessa situação ou seja se torna ainda mais dependente de políticas do poder público para que ela consiga passar por isso se o acesso à saúde da mulher negra que está aqui fora já é precarizado imagina aquela que está lá dentro não só da saúde mas de educação acesso à justiça acesso à alimentação adequada é realmente um estado lamentável e aqui em São Paulo a gente concentra várias unidades prisionais eu sei que é de competência do governo estadual lidar com políticas penitenciárias para essas unidades mas o plano nacional de política de saúde para o sistema prisional abriu uma possibilidade para as prefeituras fazerem parte também disso acredito que foi na época que o ministro Padilha era ministro da saúde e gostaria de trazer isso atenção porque às vezes essa mulher ela precisa apenas de um médico para lidar com uma questão de febre uma questão de gripe que se é negligenciada no futuro fica ainda mais difícil de lidar vira uma situação que sai do controle então assim acredito que a prefeitura tenha avançado muito nos últimos anos em políticas de acesso à saúde tanto questão dos amas ambulatórios e várias outras que estão durante em várias partes da cidade eu acho interessante a gente pensar também em trazer isso para as mulheres que estão dentro do sistema carcerário e estão completamente abandonadas sabendo que essas mulheres elas também carregam com elas muitas vezes uma criança negra seja na barriga ou seja nos primeiros meses são crianças que podem ficar com a mulher até um certo período de idade e essas crianças também precisam de um acesso a serviços básicos públicos durante esse período enfim eu queria trazer essa visibilidade para vocês e agradeço muito o convite obrigada obrigada Sheila agora a Potira depois a Beth olá boa noite meu nome é Potira Caruana eu estou aqui representando uma parte da juventude não vi metade do que vocês viveram mas somos todas mulheres e carregamos os mesmos pesos eu sou formada como técnica em meio ambiente pelo Pronatec agora eu estou cursando biologia pelo Prouni no Mackenzie e eu chamo a atenção pela questão da falta da mulher negra nesse ambiente eu vejo muitas muitas meninas negras no Mackenzie que estão mais nas áreas comuns mas essa parte científica ainda é muito difícil não é trazida desde a infância eu sei que no meu ensino fundamental minha aula de ciências era patética porque a gente não via nada apenas ficava virando revistas de ciência sem aprender nada e sem ter o interesse por isso e aí eu vejo a falta da mulher negra na ciência até porque a gente tem que correr atrás das coisas que ninguém vai correr pela gente como as doenças que são negligenciadas e que a gente tem que estudar atrás disso então acho que falta informação até mesmo no caso do do Prouni você não vê muita muita mídia que chama as pessoas negras tanto meninas na minha sala de 54 alunos tem 4 negros sendo deles eu sou a única que sou prounista então é muito complicado porque falta chegar até lá eu tenho muitas amigas que acham que é um caminho impossível e acabam indo para outros lados ou até desistindo da faculdade também chama atenção por conta do passe livre foi uma grande conquista salva muitas vezes vejo muitas pessoas que não tinham condições para a faculdade porque isso é uma coisa que interrompe os estudos também e para a faculdade não é apenas assistir uma aula você tem que se alimentar você tem que chegar lá você tem que comprar o material isso é pesado isso interrompe o caminho e a gente acaba não concluindo quando chega acaba não concluindo e a questão que sempre me incomodou muito é o estudante não ter direito a cota num período de férias porque assim para mim é muito complicado pagar uma tarifa que é muito alta e aí eu tento ir pelas ciclovias de bicicleta até o máximo do caminho que eu posso mas não dá para atravessar a cidade de São Paulo que é tão grande de bicicleta então no período de férias você vê esse problema de não poder circular na cidade porque você não tem o direito ao passe livre e eu acho e sempre disse isso que o estudante ele estuda durante o ano letivo mas durante as férias ele também é um momento de lazer ele não deixa de ser estudante por causa disso e eu acho que isso é muito importante porque aí você só tem o problema só tem a questão da responsabilidade mas na hora do lazer que é o seu momento de férias você não consegue curtir o resto da cidade eu moro no centro então eu me sinto mais privilegiada mas a galera que mora na periferia não consegue sair de lá para aproveitar o centro da cidade é a Bete e depois a Tula é Bete é Bete é Bete desculpa eu errei Estela está vendo pessoa desculpa eu sou Esther de formação eu sou assistente social eu trabalho na área da assistência no centro de acolhida para mulheres em risco de morte é sigiloso e é bem interessante quando eu ouço falar sobre a solidão da mulher porque a maior parte das mulheres que estão em situação de acolhimento são mulheres negras em relacionamentos com homens brancos então é uma coisa até que eu estou estudando para o mestrado é um dado que eu estou estudando que eu comecei a fazer mestrado e que eu vou estudar mas não é nem por isso que eu estou querendo falar eu acho Ana que ótimo que eu tenho a oportunidade de falar isso para você eu acho que o Haddad desenvolve um governo ótimo mas na minha opinião o que falta um dos defeitos do nosso governo que é nosso é diálogo comunicação a gente desde que o Lula foi eleito a gente teve a possibilidade de crescer tanto para cima mas com o pé de barro porque a gente deixou de se comunicar a gente deixou de fortalecer as bases lá embaixo movimento de moradia movimento negro movimento de mulheres todos os movimentos a gente ficou grande em cima mas muito fraquinho embaixo e isso é muito ruim para a política e para o momento e é resultado do que a gente está vivendo agora um momento em que a gente não tem tem o movimento saiu para a rua mas poderíamos ser mais então quando a jovem fala aqui da fotografia que ela queria ter possibilidade de que ela tivesse um campo maior eu concordo muito com ela de que a gente precisa criar um espaço de comunicação porque a grande mídia não está nem aí com a gente a gente já sabe que eles não vão dar bola para a gente eles vão prejudicar a gente e o que é que a gente está fazendo que até agora a gente não criou um canal de comunicação que seja um espaço nosso que seja um espaço que a gente fale das coisas que a gente cria eu acho que a gente trabalha muito e não valoriza aquilo que a gente faz e se a gente não fazer a propaganda dela e a gente ficar esperando que a Rede Globo SBT Record Bandeirantes esses grandes meios de comunicação vá fazer alguma coisa por nós principalmente o povo preto ferrou não vai ter não vai ter jeito periferia não vai ter jeito o jovem que está morrendo com o loló com o que seja ele não está nem aí menos um para ocupar para dar trabalho ou gasto em saúde educação então eu creio que a gente tem que investir no movimento fortalecimento dos movimentos sociais acho ótimo que a gente esteja aqui porque a Secretaria da Assistência ela tem um protocolo de diálogo com a Secretaria da Mulher mas eu estou dizendo estou aqui informando que eu estou num serviço em que a maior parte é mulher e a gente não tem diálogo com a Secretaria de Negros por exemplo então como é que isso vira um dado importante para que seja criada uma política pública que olhe para a mulher negra que está em situação de violência e que está morrendo quantas mulheres nesse momento desde que eu comecei a falar estão sendo espancadas e são negras com ensino fundamental então eu creio que é isso eu vou voltar ao começo a gente tem que investir nos movimentos de base e a gente tem que melhorar a comunicação porque quando falam para a gente a gente está lascado obrigada Esther agora é a Tula gente só um minutinho quem chegou agora por favor levanta os braços aí que eu vou levar a lista de presença para assinar é a Tula agora é a Tula daqui a Pilates são duas desculpa a Tula e a Tula depois a Driad boa noite a todas é um prazer estar diante da sua pessoa colaborei para o Haddad estar onde ele está hoje com um grupo de mulheres que bom eu queria chamar a atenção eu sou poetisa represento a mulher negra na periferia principalmente e eu queria chamar a atenção para a questão da visibilidade da mulher negra nos estudos práticos nas escolas para valorizar mais o nosso trabalho enquanto escritoras e para que o racismo institucional deixe de atrapalhar o nosso trabalho porque muitas vezes a gente é convidada como escritora mas quando vê que a gente é negra a coisa muda de figura e a gente deixa de ter acesso a muitos programas da literatura e tem uma lista de escritoras brasileiras que até recentemente que eu vi não tem nenhuma escritora negra nessa lista todas as escritoras que eu admiro muito a Cora Coralina tem a Cecília Meirelles tem a Clarice Lispector todas estão lá não tem uma mulher negra nessa lista então chamar a atenção para isso também e para que as crianças nas escolas conheçam que nós existimos e recentemente eu fiz um trabalho na escola da minha filha que não é a Prefeitura de São Paulo é a Prefeitura de Itabon da Serra mas foi muito interessante a proximidade com a criança e a valorização da mãe na escola e eu vejo que aqui em São Paulo tem muito pouco programa dessa forma e a mãe participa muito pouco da vida escolar da criança então acho que seria interessante as prefeituras terem comunicação ter um diálogo para colocar essas mães em contato mais com as crianças através da cultura porque foi no programa cultural que eu participei de um dia de cultura na escola então chamar a atenção para isso e para revigorar a história de Carolina Maria de Jesus que eu acho que ela muito colaborou com São Paulo a história dela é incrível então ela conta uma história ela tem toda uma informação histórica da realidade daquela época e poucas pessoas conhecem a Carolina Maria de Jesus então acho que tem chamar a atenção para isso assim como Luiz Gama já está bem mais reconhecido enquanto advogado mas eu acho que a Carolina Maria de Jesus é uma mulher que ela tem que ser visibilizada e ela tem que ter homenagens na cidade porque ela colaborou e ela viveu aqui isso que eu quero falar e a gente colabora muito recentemente fizemos um trabalho com o Sarau do Binho nas escolas eu participo do Sarau do Binho na região do Campo Limpo e a gente fez um trabalho em várias escolas não só daquela região pelo São Paulo afora através do Itaú Rumos acho que era esse o programa e foi muito importante a gente fez muitas mudanças na vida das crianças e das mulheres nas escolas que estavam nos assistindo e nas bibliotecas públicas também aonde eu vou eu levo tenho meus filhos também que participam com a dança com a poesia e a gente está fazendo muita diferença na vida do povo brasileiro enquanto escritores negros enquanto artistas negros então chamar a atenção para revigorar essa parte que São Paulo é o núcleo então tem que ter é isso muito obrigada pela oportunidade obrigada Tula agora é a Adriade e depois a Priscila Boa noite eu sou a Adriade Aguiar eu sou do Fora do Eixo fundadora do Mídia Ninja e atualmente do Ministério da Cultura quando a Ju me pediu para a gente para vir aqui e me disse que o tema seria o espaço a visão da mulher na cidade eu comecei a refletir um pouco sobre qual que era o meu lugar na cidade como mulher negra e aí se você parar para pensar somos nós que lidamos que acordamos mais cedo lidamos com os primeiros horários da manhã na cidade somos nós que deixamos os filhos para trás somos nós que somos assediadas no metrô no emprego na calçada no trânsito somos nós que temos que lidar com a educação que os nossos filhos recebem nas escolas públicas somos nós que temos que lidar com uma série de violências diariamente por ser mulher negra e ter que lidar com a falta de representatividade inclusive nos altidores que a gente vê na rua quando a gente passa enfim passa pela cidade somos nós também que temos que enfrentar voltar para casa para os bairros menos seguros a mulher negra tem um recorte muito específico da cidade principalmente uma cidade como São Paulo mas eu também acho que uma coisa é um fenômeno que está me tocando muito desde que eu entrei nessa sala e que enfim me toca sempre quando estou com a minha família que estar com outras mulheres negras também é um tipo de revolução muito importante e de projetos com a onda mais forte feminista que eu inventi desde o ano passado enforça o empoderamento de estar com outras mulheres principalmente estar com outras mulheres negras e uma série desde projetos de voltar para casa juntas estimular as mulheres que trabalham em conjunto em projetos culturais enfim eu acho que eu estou querendo dizer é que uma das coisas que a prefeitura de São Paulo e as cidades deveriam se importar mais é o estímulo do convívio das mulheres negras em espaços urbanos e enfim em todos os bairros da periferia porque isso sim esse lugar aqui agora é um lugar de transformação um lugar de revolução então enfim eu gostaria de incentivar a coletividade e o espírito de rede entre as mulheres negras que é algo automático eu lembro que no próprio ministério quando eu falo para as minhas amigas brancas que toda vez que eu entro num ônibus eu procuro sentado do lado de uma mulher negra e é automático eu não penso sobre isso se tem dois lugares vazios do lado de uma mulher branca e do lado de uma mulher negra eu sempre sento do lado da mulher negra porque eu sei que ali eu vou encontrar a minha irmã independente de quem ela é então enfim queria estimular que a gente pensasse em como ajudar e criar um espaço mais seguro e de estímulo a convivência das mulheres negras e a resistência em conjunto obrigada Odriade você sempre faz a gente chorar a gente participou de uma mesa muito legal no Emergências que foi um encontro que o Minky organizou só para um parêntese aqui gente e uma mesa de feminismo negro e ela sempre faz isso com a gente a gente sempre chora no final ela é uma grande culpada disso mas é sempre muito bom a Priscila depois a Ana Carla obrigada gente eu também estou muito feliz de estar aqui eu fiquei ouvindo e esperando que falassem dessas pautas e são três mas eu faço questão de falar a primeira é sobre o genocídio da juventude negra porque nós mulheres é que estamos enterrando os filhos eu sei que quando a gente pensa de morte por policial é o Estado quem tem essa responsabilidade mas acho que a Prefeitura tem que se posicionar a partir disso são muitos jovens negros que estão sendo assassinados e muitos desses pelos policiais a Mayara não está aqui e ela pediu para que eu falasse sobre a Fundação Casa também que é muito semelhante com as meninas as mulheres já na prisão mas na Fundação Casa também as meninas têm 12 13 anos sem o mínimo de estrutura e acho que isso é importante e a maioria como nos presídios são meninas negras e queria falar eu trabalho na Palas Atena que é uma fundação que trabalha sobre culturas de paz e acho que é extremamente importante a gente começar a pensar estruturas de mediação de conflito de cultura de paz nas escolas porque se a gente a violência é cíclica é o pai que bate na mãe que bate no filho que chuta o cachorro e esse é um processo que a gente vai passando se a gente é violentado enquanto criança quando a gente é adulto a gente vai violentar alguém então há possibilidades existem tecnologias milhares de tecnologias para trabalhar a mediação de conflito a violência e queria colocar a Palas Atena para conversar à disposição e tem muitos trabalhos que a gente pode também sugerir que já estão trabalhando nas pontas porque antigamente voltando para a violência antigamente as mulheres esses espaços de acolhida de mulheres eram de violência que mulheres que apanhavam no marido e hoje tem acontecido que esses espaços de acolhida precisam acolher as mulheres que ou perderam os filhos ou perderam os seus maridos por esse cíclico de violência então acho extremamente importante trabalhar a cultura de paz e a mediação de conflito obrigada obrigada Priscila agora é a Ana Carolina depois a MC Sofia Olá, boa noite meu nome é Ana Carolina eu trabalho na SMP como assessora jurídica e já queria me disponibilizar a ajudar a fazer uma ponte com a CER acho muito importante o que ela falou de fazer um trabalho transversal o que a senhora falou também tem diretamente a ver não é minha função minha atribuição mas eu acho que eu posso enfim de algum modo tentar ajudar a gente não pode se limitar só ao que a gente está lá para fazer eu estou aqui para falar especificamente de duas questões que me preocupam mais a primeira é o transporte público eu acho que todas as mulheres aqui se não usam diariamente já dependeram e eu dependo diariamente de transporte público eu acho que a gente teve um avanço muito grande em questão de transporte público na cidade de São Paulo com a gestão atual mas eu acho que principalmente nas periferias mais afastadas Grajaú Parelheiros da Tiradentes eu acho que de manhã as mulheres tem que pegar ônibus sempre super lotado preocupadas além além da preocupação diária que toda mulher tem com o fato de o ônibus estar lotado alguém pode encostar nela a gente sabe o tipo de problema que a gente pode enfrentar então eu acho que aumentar essa malha essa oferta de transporte público principalmente nas periferias eu acho que é algo que deveria ser pensado outra coisa importante também na minha opinião é a situação da casa Eliane de Gramont quando eu soube da situação dessa casa que é uma casa histórica na cidade de São Paulo de acolhimento de mulheres em situação de violência eu fiquei muito preocupada de verdade apesar de ter uma atuação mais acadêmica eu sou mestranda atualmente na faculdade de direito da USP em direito penal mas é uma situação que realmente é lamentável e eu acho que deveria ser olhado com maior atenção tenho notícia de torneira que você não consegue usar porta que não fecha entre outras coisas muito piores foi fundada a casa da mulher brasileira mas eu acho que a gente não pode formar uma política e destruir outra que é a história que é muito importante então são essas duas coisas a casa Eliane de Gramont e o transporte público obrigada a MC Sofia depois Elisiene Boa noite a todas hoje eu vim mais para falar sobre as crianças negras de periferia porque eu sou mais costuma falar sobre as mulheres essas coisas mas hoje eu também vou falar sobre as crianças bom eu vou falar sobre a minha escola eu vou falar e sobre outras eu queria assim que nas outras escolas também falasse sobre a questão do racismo do preconceito que tivessem mais piscinas para as crianças poderem se divertir e ter um estudo melhor aprender línguas africanas e várias coisas na minha escola a gente tem bem essa questão que lá fala sobre a questão do racismo do preconceito mostra filmes de negros e as crianças entendem e também não é aquela coisa de estudar na lousa de chegar e copiar o que a professora fala a gente mesmo que escolhe então eu quero pesquisar sobre eu não sei Martin Luther King aí eu vou lá coloco no meu roteiro aí tem o dia de começar e o dia de terminar então lá é bem a questão da pesquisa e eu queria que outras escolas também fossem assim porque todas as crianças tem direito de saber sobre essa questão tem direito de não sei mas ter piscinas nas escolas aprender outras línguas e também agora tem escolas né que tem piscinas eu vou mesmo no céu irapuru vou lá nadar mas que tivesse outras escolas também e a minha última pesquisa na minha escola foi sobre as mães de maio e a Tereza de Benguela então na minha escola a gente estuda bastante sobre essa questão estuda sobre outras coisas então eu espero que todas as escolas também falem sobre essa questão e que escolas particulares públicas a prefeitura do estado de várias outras escolas falem sobre essa questão porque existe uma lei de 2003 que deve falar sobre essa questão então que melhore a Elisiene e depois a Belsa me pegaram não teve jeito eu sou um pouco tímida bom meu nome é Elisiene eu sou médica sou médica já no meu 11º ano de formada eu acho a questão que mais pesa para mim é realmente a aplicabilidade da lei da política integral de saúde da população negra eu não vejo essa aplicabilidade existe uma necessidade do recorte racial a gente vê o recorte racial às vezes só no cadastro do paciente mas eu não vejo um recorte na discussão não vejo a consideração inclusive das comunidades quilombolas como fonte também de questões culturais mesmo que estão contempladas nessa política chamar atenção principalmente agora saiu o mapa da violência de 2015 houve um aumento no número de mulheres negras assassinadas então a gente fala de genocídio mas a gente tem que falar de feminicídio isso é muito grave a única diferença que a gente vê pontual às vezes tem um aumento mas a característica é o homem geralmente é morto por bala por arma de fogo e a mulher geralmente por arma branca e por um companheiro ou um ex-companheiro ou um familiar então eu acho que são coisas graves que acontecem e muitas vezes quando a gente tenta levantar essa questão parece que a gente está falando de algo sobrenatural e está ali na nossa frente outra coisa que eu acho importante em relação a isso é o racismo institucional então quando a gente fala do racismo institucional na saúde da população negra eu não falo só em relação ao paciente eu passo o racismo institucional como paciente e como médica porque eu tenho que lidar num espaço de intolerância constantemente eu trabalho numa unidade de saúde básica na realidade é uma gestão compartilhada que existe agora mas assim independente disso isso não é exclusivo do serviço público o racismo institucional existe em qualquer esfera sim eu te respondi é numa unidade básica de saúde mas a administração ela é na realidade compartilhada com uma OS junto com a secretaria municipal de saúde entendeu mas o que acontece é isso então assim eu vejo uma falta de preparação inclusive dos profissionais da área de saúde muitos desconhecem que existe a política nacional de saúde da população negra então como que a gente pode cobrar uma aplicabilidade se as pessoas nem sabem que ela existe existe como lei desde 2006 que ela foi feita e o Ministério da Saúde publicou a portaria em 2009 obrigada Lisiene agora é a Belsá depois a Joyce Oi boa noite a todas meu nome é Belsá também sou um pouquinho tímida mas vamos lá bom eu sou lésbica e ser lésbica não é uma coisa fácil lésbica e negra ainda por cima é como a companheira diz é muito 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 difícil eu me lembro dela e eu acho que ela não lembra de mim que eu era bem mais jovem éramos né há uns 12 anos atrás quando a gente fez o mapa do trabalho informal aqui na na cidade de São Paulo e ela já colocava essa questão de você não ter um espaço para poder trabalhar com as prostitutas de dar o mínimo de dignidade né assim como acontece com nós lésbicas também eu sei que na na prefeitura tem um projeto maravilhoso que é o Transcidadania que tem melhorado e demais eu elogio demais esse trabalho em relação às transexuais e os travestis e as transvestis mas nós lésbicas acabamos ficando um pouquinho largada disso né assim como os gays também e não é não é culpa da gestão né é que nesse momento mais importante era resolver o problema das trans né e dos travestis mas eu queria aqui pedir para a Ana que levasse essa consideração tem uma outra coisa também é porque eu vou falar de três tá mas tem outra coisa que é a questão da saúde das mulheres lésbicas né nós acabamos bebendo um pouquinho mais fumando um pouquinho mais e é em nós que que ultimamente vem apresentando os maiores casos de maior aumento maior de número de de casos de câncer de mama de útero e e assim por diante então eu queria ver a possibilidade a gente ter uma campanha de verdade na cidade de São Paulo voltado para as mulheres lésbicas sejam negras brancas ou o que for né para que a gente para que estimule para que essas mulheres vão aos médicos ao médico fazer os exames que são necessários né esse é o primeiro ponto o segundo ponto assim como a Lúcia eu também sou uma microempreendedora individual né também tenho muitas dificuldades mas é legal que agora a prefeitura está aceitando que o microempreendedor com até 80 mil reais você pode estar apresentando um projeto lá se você for regularizado e de repente você consegue estar fazendo trabalhando é trabalhos então acho que a gente tem avançado muito muito mas ainda falta né essa é a ideia da incubadora é uma coisa legal tem aquela do grissério mas não atende a nós por exemplo né acho que por exemplo tem um monte de gente aqui que produz a gente podia pensar num circuito de feiras voltado para a população negra para as mulheres negras da gente ir para os céus né fazer explorar nossos produtos e vender né tem também a questão das ambulantes eu também faço parte da economia informal né e a maioria das mulheres ali que trabalham como ambulante acabam sendo a funcionária ou auxiliar do cara que é o dono da banca e essas mulheres não tem um banheiro decente para ir né quando você está menstruada é um absurdo porque você não tem onde trocar o seu absorvente então que tipo de política a gente podia estar pensando para essas mulheres né porque elas estão ali elas são trabalhadoras também né então como que a gente poderia resolver isso né não sei queria aqui junto pensar com vocês algumas formas eu esqueci seu nome Ana Carolina eu vi você falando da casa Eliana assim eu sei que realmente lá teve muitos problemas né a gente pegou quando foi formada a Secretaria de Mulheres e com tudo até você conseguir ajeitar a casa as coisas demoram mas se eu não estou enganada eu vou perguntar para uma das meninas teve uma puta reforma lá né gente esses dias então a situação outra hoje já é totalmente outra já tem uma outra qualidade e hoje de manhã eu participei da inauguração do Centro de Referência de Mulheres lá em São Miguel que é uma coisa que a gente veio brigando há mais de sei lá quantos anos e finalmente saiu do papel né semana que vem vai estar todo vapor quem quiser aqui por lá de São Miguel lá de perto voluntariamente lá está ajudando gente vai ser muito legal não trabalho lá mas eu sei da importância da gente estar fazendo as coisas porque não adianta só cobrar do poder público se a gente não correr atrás como é que fica né eu também olha Jussara eu estou com um problema em casa uma tia minha testemunha está muito difícil com um sobrinho meu que se envolveu com drogas é a primeira vez na família que acontece isso de uma geração enorme a gente não está sabendo como lidar sabe é muito difícil você cria um garoto para ser alguém para sei lá e eu me sinto totalmente perdida porque eu moro na periferia e do lado da minha casa tem um pancadão e aí eu vejo lá as meninas de 12 13 anos se prostituindo por droga vejo os meninos se matando porque não é só a polícia que está matando eles eles estão se matando entre eles e o que a gente faz gente eu sinceramente não sei o que eu faço eu fico olhando aquilo e fico pensando porra mano a gente trabalha a gente faz tudo e você não consegue conversar com os seus então o que que nós mulheres que estamos lá na ponta da periferia podemos fazer para mudar isso o que que o poder público seja ele municipal estadual federal pode ajudar a gente com isso como é que a gente vai trabalhar isso acho que isso depende de uma ação nossa também porque não adianta a gente ficar eu de vez em quando saio lá na rua e vou conversar com as meninas já fui ameaçada já quiseram me bater é uma festa mas eu sinto que eu tenho que fazer isso porque é minha obrigação também e a gente tem que ver realmente essa questão nas escolas como é que a gente faz isso se esses jovens estão ali eles não têm um objetivo gente eles não têm esperança então para eles tanto faz tanto faz se eu vou roubar uma moto se eu vou roubar um carro se eu vou por uma droga se eu vou me prostituir para eles tanto faz então onde é que a gente vai mexer para poder mudar essa realidade então é isso gente desculpa obrigada gente dá dor ao horário aqui então acho que a gente pode ir encerrando as inscrições que a gente tem dez companheiras para falar é que a gente tem bastante coisa para falar não tem jeito mas eu vou agora quem vai falar é a Joyce e depois é a Charilaine tá tá pode pode falar obrigada boa noite meu nome é Joyce Berti é um prazer estar aqui com todo mundo com a mulherada toda infelizmente o horário está estourando mas eu vou tentar dar uma acelerada aí eu sou arquiteta urbanista de formação já trabalhei desde o começo enquanto eu estava na faculdade ainda trabalhava com regularização fundiária com a área urbana pensando essas questões de planejamento urbano então graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar nas periferias aí da vida eu falo assim eu sou formada em arquitetura e urbanismo mas eu sou urbanista e arquiteta porque eu estou muito mais concentrada na área urbanística do que em outras áreas qualquer e uma coisa que eu tenho discutido bastante eu atualmente eu escrevo para o site justificando que é um portal jurídico e também para a imprensa feminista que é um coletivo de mulheres que está aí fazendo reflexões dentro do feminismo e eu tenho me debruçado muito sobre as questões raciais e eu acho que como militante como ativista se a gente não traz o conhecimento da gente para dentro da profissão então a gente está fazendo o que? nada não está contribuindo de maneira nenhuma com nada e aí trazendo essas reflexões sobre a questão racial sobre o feminismo negro para dentro da área da arquitetura e urbanismo eu comecei a pesquisar e notar ligar os pontos na verdade de algumas discrepâncias que eu identificava enquanto trabalhava e ainda não estava tão envolvida com essas questões e aí a gente pensa o seguinte a cidade ela atua como na verdade ela é um espelho que vai ter reproduzido em si as diferenças sociais os problemas que a gente tem dessas questões sociais então você tem ali um espaço social totalmente segregado com consequências gravíssimas uma delas a gente está vendo exposta aqui que é a inserção de jovens no mundo das drogas e tudo mais então três pesquisas eu andei lendo atualmente uma inclusive nem é do Brasil é da BBC de Londres se não me engano e outras duas aqui estudantes da da rede pública de outras profissões geógrafos enfim falando sobre essa questão da segregação da cidade a gente tem um espaço urbano onde a gente tem no centro no miolo as melhores oportunidades a melhor infraestrutura mobilidade urbana melhor resolvida e nas bordas da sociedade a gente tem um abandono muito grande então a gente chega nas periferias as políticas públicas elas não chegam lá e elas não chegam para a raça negra como um todo e especificamente para as mulheres negras que acabam servindo ali como esteio dessas situações que a gente está ouvindo aqui alguns relatos então a gente não consegue resolver certas questões certos problemas que estão acontecendo ali um dos motivos que isso acontece é que a gente não tem profissional dentro da arquitetura urbanismo com vivência para estar propondo políticas públicas para estar propondo atuação enquanto arquiteto urbanista com esse olhar com essa sensibilidade de pensar que eu preciso ajeitar valorizar esse espaço urbano tentar fazer uma pulverização das oportunidades dentro desse espaço urbano para que essas situações de marginalidade comecem a ser diminuídas então muitas vezes você entra dentro de uma prefeitura dentro de um órgão estadual também que está voltado para esse trabalho dentro da arquitetura urbanista e você não vê ali profissionais negros para pensar essas questões e isso é importante a gente tem discutido muito dentro do movimento feminista a questão da representatividade então a representatividade não é só a visão da pessoa negra ali num primeiro momento essa visão da pessoa negra numa situação de poder ou numa situação de melhor articulação social é importante mas precisa também haver uma atividade que estabeleça ali um novo conhecimento um novo pensamento que direcione a visão daquelas pessoas que estão ali para uma situação que não está sendo levada em consideração então muitas vezes eu fui trabalhar por exemplo numa favela aqui em Guarulhos trabalhei em parceria com o Dersa que era de desapropriar aquela favela para passar as obras do Rodoanel então ali naquela situação a gente estava pegando aquelas pessoas ali e tirando para levar para uma outra moradia só que aí não se pensa em como aquela pessoa vai reagir naquela naquela mobilidade de lugares ela vai se identificar com aquele lugar para onde ela está indo ela vai ter uma política pública específica que acompanhe essa movimentação e aquele movimento que tinha ali de tráfico de drogas ele vai acompanhar também teve alguns outros lugares em Guarulhos onde a gente fez uma remoção de uma favela para um CDHU para uma coab para uma moradia e aí vai toda aquela estrutura que estava montada dentro da favela vai para aquele local e a gente não tem massa humana ali refletindo essas questões com propriedade porque a gente tem dentro da arquitetura um meio totalmente elitizado que vem de uma outra vivência social e que não pode não tem como ele atuar ali dentro de uma maneira mais coesa mais racional dentro daquele espaço então fica muito difícil então assim o meu apelo é para que a gente comece a pensar que a cidade tem que deixar de ser um espelho das distorções sociais e passar a ser um produtor um atuante um ativo deixar a sua função de passividade de apenas reproduzir essas distorções e passe a ser um reprodutor ativo para que a gente consiga tirar esse aspecto que a gente tem hoje em dia não só em São Paulo mas nas grandes metrópoles de segregação sócio-espacial então a gente sabe que o menino de periferia muitas vezes ele se larga na vida ele se entrega para as drogas ele se entrega para esses problemas que tem dentro das periferias porque ele sabe que dentro da cidade o espaço de onde ele descende de onde ele vem já é um espaço marcado então como é que eu vou chegar por exemplo em uma faculdade como a USP que eu estive lá ontem falando sobre feminismo negro como é que eu vou chegar dentro daquela faculdade se ali um dia antes também o prefeito esteve lá falando na FAO não, na FAO não eu fui falar na GEL no Instituto Geociências um coletivo de feministas me chamou lá para falar e a gente estava levantando essas questões e aí você entra lá dentro e você vê que não tem pessoas negras então muitas vezes a pessoa negra vai entrar ali seja por cota por alguma política pública ela não vai se encontrar ali porque o olhar social das pessoas que atuam ali já naturalmente segregam ela e a gente pode fazer com que a cidade melhore isso vamos valorizar as periferias olha, eu moro a pessoa precisa sentir orgulho do lugar de onde ela vem eu venho lá do extremo da zona leste eu preciso sentir orgulho daquele lugar e a sociedade precisa enxergar aquele lugar como um lugar que fabrica que acolhe que produz seres que vão atuar na sociedade de forma positiva exatamente sentimento de pertencimento tem acompanhado um pouquinho desculpa imagina eu interromper mas acho que tem horas que é importante a gente também trazer um pouquinho de informação a cultura a nossa Secretaria Municipal de Cultura junto com a Igualdade Racial tem feito um trabalho muito importante diferenciado nessa área como também o plano diretor aprovado recentemente para o desenvolvimento urbano e o planejamento para os próximos 10 anos aqui na cidade começa a pensar essas questões sim e nas periferias a gente tem um movimento cultural muito forte tem uma insurgência urbana ali a gente tem saraus maravilhosos eu vou participo muitas vezes o plano diretor foi construído em parceria ali chamando a população para falar a respeito das demandas que tem naquele espaço então acho que a gente está muito próximo de ajustar o ponteiro nessa área e começar a fazer certas ações que vão refletir daqui a algum tempo mas que vão ser bem positivas que já estão acontecendo exatamente nós vamos ampliar sempre isso exatamente ampliar eu não sei se vocês acompanharam também 2014 a Feira do Livro em Buenos Aires que é um evento muito grande em termos de América Latina São Paulo foi a cidade homenageada e o que São Paulo levou foram mil grupos da periferia que foram se apresentar lá e foi um sucesso eu conheço algumas pessoas que foram lá foi a Roberta Celadalva com o Núcleo Bartolomeu Sarau Dubinho todo esse pessoal e tudo mais é muito importante é muito bacana mas eu ainda acho que ainda necessita a gente abrir mais o espaço dentro da arquitetura urbanismo para que traga pessoas que possam pensar e articular e fazer ali um conjunto de forças de saberes e de vivências também para que a gente elimine essa área acho que o Governo Haddad que é um governo que tem uma característica progressista tão bacana que eu tenho acompanhado e defendo muito eu acho que está mudando a cara de São Paulo com muita resistência que vai encontrando ali que tem os setores muito conservadores que acham por exemplo que uma ciclovia é uma bobagem uma ciclovia não é uma bobagem tem um monte de lugares aí fora do Brasil que tem esse plano de mobilidade urbana englobando a possibilidade de se andar com uma bicicleta seria um avanço fantástico mas aí a gente aproveita essa oportunidade para falar sobre isso porque a gente sabe que tem um passo aí para isso obrigada Joyce é a Charilaine e depois a Júlia eu encerrei as inscrições tá gente porque mas a gente não aí tem desculpa Charilaine só falar as inscritas tem a Júlia a Rudimira a Kika a Kátia a Gabriela a Marivalda a Andréa e a Ana Cristina tá então vamos tentar obedecer o tempo tá é Charilaine é boa boa noite a todas é eu sou a Charilaine sou do hip hop faço rap e e esse ano estou completando 30 anos dentro dessa cultura que a gente vem nessa luta da visibilidade da mulher no hip hop que não começou agora ela começou junto com os homens que iniciaram essa cultura né então eu eu queria começar assim porque a gente começou a utilizar esses espaços de discussão e são as conferências né os encontros as conferências livres e dentro das conferências a gente fez o pleito de pedir igualdade de gênero com recorte racial né em cada item de solicitação das ações de cultura nas conferências bom foi nos dito que não era necessário porque isso constaria no documento base né o documento base lá e aí iria reger todos os itens propostos não consta né e aí a preta pretinha começou falando aqui que ela também acompanha a gente no hip hop e tudo mais mas assim a gente conseguiu participar da virada cultural de 2014 porque a gente foi em bando né conversar com o secretário e a gente conseguiu mas a gente conseguiu um lugar sucateado que inclusive tinham depois da gente viriam grupos de indígenas e de comunidades de matriz africana e aí não tinha cadeira pra galera que chegou aliás pra ninguém tinha umas 3 4 cadeiras então jogaram a gente num lugar então assim também não adianta abrir a participação da mulher só pra ela estar e jogar ela de qualquer jeito né então assim a gente entende igualdade mesmo assim a gente não quer um palco só pra gente a gente quer o palco plural né a gente os caras estão e a gente está também né porque sempre quando eles nos deixam de lado nos deixam de lado mesmo né e e aí também a gente conseguiu porque a gente fez um levantamento que na virada cultural de tudo que a gente tinha de informação tinha 6% de participação feminina e não só de hip hop mas todas as artes de música de dança etc 6% em todas as viradas esse foi o levantamento que a gente conseguiu fazer perante o que a gente tinha aí na internet de informação de divulgação da programação né e aí quero falar uma coisa assim muito atual né que é a marcha que teve no Butantan no céu Butantan que foi organizado por gestor gestor ou gestora do Butantan não sei que aí fez a marcha no 8 de março dia de visibilidade da mulher e faz o encerramento com homens então assim o que que eu quero propor e aí eu acho que vai de encontro com tudo que foi colocado aqui até agora os gestores tem que passar por formação formação de gênero formação de raça gestores da educação da saúde da cultura tem que passar por formação tem que entender a diferença das coisas quem é quem o que que é o que e aí pra realmente a gente promover uma verdadeira mudança é isso obrigada obrigada agora é a Júlia depois a Rodimira boa noite gente meu nome é Júlia e eu queria falar bom primeiro eu sou advogada formada pela USP eu trabalho na prefeitura sou assessora jurídica na secretaria de negócios jurídicos e eu vim falar basicamente de uma demanda que eu acho importante porque eu acho que todas as nossas demandas são importantes e elas estão inseridas em diversas esferas da vida da sociedade e uma delas que nesse caso está mais próxima de mim é a própria prefeitura internamente porque o que que acontece esqueci o nome dela mas é a médica que falou ela falou em racismo institucional e ele existe em todos os espaços isso inclui a prefeitura então quer dizer eu admiro a nossa prefeitura eu gosto de trabalhar lá mas nós não temos nenhuma secretária negra nós temos pouquíssimas mulheres secretárias e não temos nenhuma mulher negra como secretária e isso não é só em relação aos cargos ao cargo de secretário em si mas também aos cargos de alto escalão porque existe uma lei que determina que tem que ter pelo menos 20% de funcionários negros na prefeitura e essa lei é cumprida só que além de eu achar 20% pouco os negros e negras que estão inseridos na prefeitura não estão nos cargos mais altos então assim a medida que vai subindo o nível do cargo diminui o número de pessoas negras e principalmente de mulheres negras então por exemplo eu sou assessora e eu sou a única assessora negra da minha secretaria e assim por exemplo e onde também estão essas pessoas negras elas estão principalmente nas secretarias fim que são as secretarias que lidam diretamente com a política pública então a secretaria da assistência a secretaria de promoção da igualdade racial a secretaria de mulheres tem poucas mulheres negras mas enfim as secretarias de meio são aquelas secretarias digamos assim mais importantes não importantes mas tipo assim mais de alto escalão digamos assim não sei explicar tipo finanças negócios jurídicos cargos que normalmente são considerados masculinos então essas são majoritariamente masculinas e brancas e eu acho que isso é uma reflexão porque a minha proposta é a gente trabalhar isso internamente também porque não adianta a gente olhar para fora e não olhar para a gente porque a gente que está ali dentro a gente está trabalhando com política pública então eu já vim da USP que é um lugar extremamente elitizado e branco e aí eu entrei na prefeitura numa gestão de esquerda que também de certa forma acaba reproduzindo essa lógica e o que acontece como é que a gente entra lá por exemplo o meu cargo ele é comissionado então é por indicação mas eu já vim de um meio extremamente ali elitizado então eu acho que a gente tem que estimular que a entrada de pessoas negras porque enfim tem muita gente ali da USP a gente tem que trazer pessoas de outras faculdades não adianta a gente colocar um monte de gente na faculdade pelo ProUni e não trazer não empregar essas pessoas e além disso em relação a própria promoção de funcionários funcionárias com cargo efetivo que fizeram um concurso essas mulheres há dados estatísticos da prefeitura que dizem que essas mulheres não estão ascendendo na carreira que as mulheres estudam as mulheres negras estudam seis vezes mais que os homens brancos e elas não são promovidas e isso é racismo institucional não só na prefeitura em todos os outros espaços mas eu acho que a gente tem que promover a educação dos funcionários das chefias na prefeitura para que isso acabe porque não adianta a gente combater o racismo para fora se a gente não olha para a gente então era isso obrigada obrigada Júlia agora a Rudimira depois a Ana Cristina que trocou com a Kika boa noite eu sou a Rudimira Fula e eu sou angolana é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar esse momento eu tenho duas coisas que me incomodam um pouco no Brasil eu vivo no Brasil há quatro anos tenho um meu filho ele está com sete anos agora eu tenho uma indagação e uma indignação a minha indagação vai consoante a lei 10.639 de 2003 é de março é isso é de março então acho que esse mês estamos a fazer um aniversário sobre essa lei e eu pergunto até quando essa lei será instituída porque até agora quatro anos eu não ouvi falar nas escolas meu filho está numa instituição pública assim que eu posso chamar o da prefeitura e até agora ele não aprende quase nada sobre a África e ele é um africano em relação a isso fazendo faculdade eu faço jornalismo os meus colegas que eu tenho lidado quase todos os dias não sabem quase nada sobre a África e eu às vezes quando nova porque agora já não tenho muita paciência para explicar porque quase todos os dias a mesma pergunta como é que é na África eu não sei toda a África porque eu sou angolana e a África é um continente as pessoas não sabem que a África é um continente tem a tendência de colocar na mesma sacola a África talvez pela África do Sul onde passou a Copa do Mundo então eu tenho que explicar não a África não é um país a África é um continente e eu conheço só o meu país e um pouquinho dos países vizinhos os outros não faço o ideal porque eu só aprendo na história e em relação a isso eu pergunto o que é que é feito até hoje para que se mude essa realidade porque todo africano já os negros brasileiros passam pelo constrangimento desde que nasce porque é negro tem que ter mais pigmentação que um branco então ele tem que sofrer ele já carrega consigo esse preconceito de um ser menor ou inferior que os outros e quando mais eu africana ele nasceu no Brasil ainda tem a nacionalidade e eu que vim da África como é que fica somos seres humanos e temos que olhar para esse lado também eu estou aqui são quatro anos eu essa minha experiência de vida aqui eu pensei quando eu cheguei eu disse eu só quero terminar a faculdade e quero ir embora porque é muito longe ficar longe é muito difícil ficar longe da família de todo mundo mas esses quatro anos eu disse eu acho que eu preciso ficar aqui fazer alguma coisa porque as pessoas não sabem de África e doem-me muito como africana vendo as pessoas perguntando lá na África vocês vivem com animais? e eu disse desculpa? como assim viver com animais? é que a gente vê na televisão vocês vivem aí com animais os macacos e leão eu tenho uma prima que viveu comigo ela disse é verdade nós vivemos com leão eu durmo nas costas dele e as pessoas acreditam e eu digo mentira isso não é verdade ela leva nessa desportiva porque ela está aqui há sete anos ou mais tempo do que eu então ela já sabe disso e eu como nova eu tinha que ir explicando não, não é verdade ah lá tem hotel claro que tem hotel tem shopping tem shopping tem praia claro como é que os negros vieram para cá é porque teve um mar que liga então é uma aula que tive que dar sem estar preparada mas eu tive que ir explicando então isso é foi desportiva na altura mas agora eu vejo que é um problema sério tem que se fazer alguma coisa essa lei tem que se fazer valer falar um pouquinho sobre a cultura africana não só cultura tem muita coisa também a arte nós sabemos que foi de lá onde começou a medicina e as pessoas aqui não sabem a minha colega o ano passado publicou na página de lá do facebook gente até ontem eu aprendi que Egito fica no Oriente Médio Rudimira explica aí como é que é e eu fui lá paciente explicando não o Egito não fica no Oriente o Egito fica na África só que ele é um país que se estende até o Oriente então ele a maior parte fica na África 20% está para o outro lado então é é um problema sério e eu estou a trabalhar nisso vou fazer um projeto agora que fala sobre a África o lado da África que ninguém conhece mas eu gostaria muito que esse projeto fosse televisivo sendo jornalista e sabendo que é um meio de comunicação que atinge a massa eu quero fazer um programa televisivo que leva ao lado da África que ninguém conhece ou seja a beleza que ninguém conhece porque a única beleza é só o safari essas perguntas eu disse eu não conheço o safari quero conhecer então é isso é algo sério mas precisamos levar a cabo obrigada obrigada é a Ana Cristina companheiras vamos seguir o tempo porque está boa noite meu nome é Ana Cristina eu tenho duas questões uma até não vou muito prolongar não porque a companheira que ela já me contemplou na questão que eu ia falar que é a questão do empreendedorismo é isso a questão do assim eu também sou microempreendedora e a gente hoje principalmente hoje eu trabalho sempre junto com a Maquena nessas questões de feiras de artesanato e tal e a gente sofre muito uma questão a gente pode chamar de especulação de preço hoje a pessoa está numa praça pública que é um espaço que é da prefeitura e aí vem um dono e cobra um absurdo para a gente conseguir expor o nosso trabalho então a gente pede assim essa questão do ampliamento da gente poder também estar fazendo nossos eventos nossas feiras nas praças públicas sem esse custo absurdo que o pessoal hoje descobriu que o negro produz que o negro tem poder de venda e aí eles cobram super caro para a gente poder participar dessas feiras em um espaço que é público isso é um pedido que eu tenho a fazer para um olhar melhor para esse lado o outro é o seguinte desde que eu entendo como militante sou do PT sempre fui e a gente sabe que a maioria que está na rua que dá carvabateia no movimento de saúde no movimento de moradia e em todas as instâncias é a mulher nós mulheres sempre estamos ali quantas vezes nós deixamos nossos filhos marido eu lembro que uma vez meu marido falou para mim assim você vai escolher ou esse tal de Lula ou eu eu falei vixe vixe né e assim a gente sempre deu a mesma cara para bater né e pensando nisso nós mulheres já é difícil ser mulher é duro ser mulher mulher negra então pior né em dobro ou triplo tudo para nós é muito mais difícil eu vou só rapidinho assim só para para vocês entenderem o sofrimento da mulher negra eu tive um problema uma vez e isso eu ouvi isso do médico porque eu simplesmente era mulher negra eu sou uma mulher negra eu tive um problema uma glândula lá que se chama cisto de Bartolim e ele disse para mim assim a senhora está com doença sexualmente transmissível a senhora tem alguma vida sua vida sexual é promíscua na época eu não sabia nem o que diabo era isso eu era na novinha promíscua aí eu pronto falei pronto estou podre estou acabada depois que eu vim descobri o que era dentro de um hospital público eu ouvi isso de um médico o meu pedido hoje se faz campanha aí para câncer de mama tem o outubro rosa e blá 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 aquela coisa toda e a mulher que tem que se tocar tem que se descobrir e tal só e quando a gente descobre alguma coisa até chegar do descobrimento da nossa desconfiança até chegar ao médico gente demora 3, 4 meses uma consulta até chegar um exame é algo que não dá para demorar tanto não pode demorar tanto porque da descoberta até o tratamento é de 6 a 1 ano a 1 ano e meio para conseguir um tratamento então em nome dessa mulher preta que sempre esteve lá nos movimentos dando a cara para bater brigando botando os nossos governantes no poder é em nome dessa mulher que eu estou pedindo esse olhar que você possa ter esse olhar com a gente que seja um pouco mais agilizada essas consultas esse tratamento porque eu perdi várias amigas perdi minha mãe a tempo foi muito demorado eu não estou falando aqui por mim não estou olhando para o meu umbigo estou olhando para nós mulheres que a gente sabe que tudo é com a gente é pressão alta é sempre com o preto é o cisto é o mioma tudo é mais com a gente então pensando nesse olhar da mulher negra eu faço esse pedido na verdade não é um pedido é um é um apelo porque nós estamos perdendo muitas mulheres negras com câncer de mama com câncer de útero e eu acho que dá para ter esse olhar melhor é isso obrigada Ana Cristina a Kátia gente a gente está encerrando várias meninas estão tendo que ir embora então vamos seguir o tempo porque senão a gente senão a Nistela não consegue nem dialogar um pouco com o que foi colocado então você quer você prefere falar no final então depois da Kika a Kátia então pode ser certo bom primeiro agradecer Ana Estela pela paciência que ela está tendo porque a sala estava bem cheia mesmo nós computamos mais de 50 mulheres e é um momento realmente é uma forma de eu sei que você tem um papel muito importante vai ter um papel muito importante na condução da disputa que vai ter agora para o segundo mandato do Fernando Haddad então essa escuta foi para nós eu estou te agradecendo de prima que é um primeiro momento que acontece num governo democrático popular como o do Haddad uma escuta dessa você sai do papel de primeira dama que aliás eu acho que não lhe cai bem esse papel no sentido da fala e vem para a rua para nos ouvir tem vários papéis do que aquele normal da primeira dama Ana eu sei que você já tem na segunda folha já virando ali você anotou praticamente quase tudo o que você observou que tem a ver com a cidade de São Paulo e que as mulheres negras tem pensado eu queria dizer para você que é o seguinte você vai falar uai mas tem aí a secretaria das mulheres da igualdade racial mas será que não está olha veja bem alguma coisa a gente precisa modificar na secretaria de promoção da igualdade racial a gente também tem que rever o papel dessa secretaria eu aqui eu acho tem que rever o papel ela tem uma importância mas não dá para tudo ao mesmo tempo em que a gente acha que as políticas para as mulheres é tudo igual está abrindo a casa não sei aonde a casa não sei aonde está tendo acesso não sei aonde você ouviu aqui a dificuldade que as mulheres negras tem para estar inserida em determinadas políticas que essa gestão se esforça para trazer para a cidade de São Paulo aí você fala mas tem lá na cidade Tiradentes a casa lá a casa C só que é pouco a casa C ficar no outro lado da cidade Tiradentes eu moro numa banda a filha da Justara mora para outra banda não sei quem mora não sei para onde é mais de 3 mil famílias ali comandadas por mulheres na maioria mulheres famílias comandadas por mulheres negras é o bairro cidade dormitório que mais tem população negra nós perdemos agora o que seria o nosso centro de referência da população negra na cidade Tiradentes nós não tivemos explicação ele foi inaugurado lá na Vila Maria um centro de promoção da igualdade racial em parceria com o Galedes você está mandando eu parar de falar isso? então o que eu queria dizer para o senhor é o seguinte não tenho nada contra a Vila Maria a não ser que lá tenha uma escola de samba que o presidente de lá roubou muito a minha escola que é a vai vai então eu não esqueço disso mas o que eu queria dizer é o seguinte Ana eu estou fazendo um apelo aqui porque você é a nossa escuta ficou meio sem sentido um espaço que a gente esperava na cidade Tiradentes eu acho que o prefeito tem que falar com a SMP nem sei se tem que falar mas eu acho que a gente não pode perder de vista antes de encerrar essa gestão que se crie uma referência em cidade Tiradentes que é um bairro onde mais de 90% da população vota no nosso partido então a gente merece isso e pensar as políticas para a cidade Tiradentes num bairro onde tem muita cultura muito movimento de saúde de coisa uma das coisas que a gente tem lá por exemplo é o hospital que a gente não queria que tivesse na mão da Santa Marcelina então essa é uma luta que nós temos lá quem sabe num segundo mandato enfim eu teria muitas coisas para dizer mas gostaria que você pensasse com carinho pensasse com carinho é a partir de agora nas mulheres negras cada vez que se pensar numa São Paulo carinhosa a gente precisa ainda de creche mas estamos precisando daquela creche quase hotelzinho que funciona no final de semana eu tenho até uma proposta não tem as mulheres que tomam conta de filhos das outras companheiras lá na cidade Tiradentes tem muito talvez a gente pensar uma forma de trabalhar tem as creches que são conveniadas mas pensar para as mães que trabalham nos finais de semana tem muitas que atendem em casa a minha filha mesmo toma conta de mais de cinco crianças como é que a gente pensa um tipo um hotelzinho integrado que dá trabalho para essas mulheres negras que tomam conta de filhos de outras mulheres negras que vão trabalhar e não negras também em alguns bairros não tem só mulheres negras no meu caso lá a maioria é negra obrigada Juliana desculpa eu falar demais e obrigada por todas vocês aqui tá gente e aí obrigada a meta da da lei 10 mil pela prefeitura pela educação foi cumprida que a meta 58 se não me falha a memória nós temos problema é no interior da escola de quem dirige muitos evangélicos muitas outras coisas que não aplicam a lei para a gente entendeu ainda tem companheiras gente é a Kátia e a Gabriela eu vou tentar ser breve por favor ela tá no telefone eu quero que ela escuta a minha fala eu vou tentar ser breve tem muita coisa que eu queria falar e é uma responsabilidade de falar depois da Kika então eu sou a Kátia muitas pessoas me conhecem aqui algumas não então eu sou dirigente no diretório municipal do PT sou secretária municipal de combate ao racismo que tive a honra de ser conduzida por mulheres negras que foi uma disputa bastante acalorada então Kika a Marilândia a Nathalie a própria Juliana Borges são pessoas que me apoiaram e que estiveram junto comigo e que contribuem até hoje para a minha formação mas eu quero falar um pouco da questão da prefeitura porque por conta da responsabilidade que nós tivemos na eleição passada e que nós fizemos um trabalho também bastante árduo a gente trabalhou muito o Fred o filho do prefeito foi uma pessoa muito importante no combate ao racismo porque ele ajudou demais nas agendas quando o prefeito não podia ir ele ia nas agendas acompanhei algumas agendas com a Juliana com a Anistela então eu queria muito falar sobre a prefeitura que é o lugar onde eu estou hoje na prefeitura e que eu tenho na verdade orgulho e muita gratidão porque isso contribuiu também para a minha formação política e para a minha formação enquanto pessoa porque a gente aprende muita coisa quando a gente está no movimento a gente acha que a gente pode tudo a gente quer tudo e quando a gente encontra a prefeitura a gente fala vou fazer tal coisa você tem que começar a aprender a priorizar e saber quais grupos que você vai atender quem tem prioridade quem você deixa para depois e isso no início para mim foi muito difícil eu queria eu falei meu eu não quero mais porque você você tem o sonho de atender a tudo mas tive a honra de ser convidada pelo prefeito e por dois secretários para poder ir para o governo fui para a SMP e lá a gente começou um trabalho bastante interessante a gente dialogava com os indígenas com os povos de comunidades tradicionais com a matriz africana enfim diversos grupos e acabou surgindo os meninos do funk que foi uma coisa que eu já tinha um trabalho fora da prefeitura com o funk e tentei ser por várias vezes os meninos dentro do partido dos trabalhadores e a prefeitura foi o espaço que a gente conseguiu porque tinha que pensar a política pública não era uma coisa que a gente queria tratar como um evento de pancadão e de funk então a prefeitura de São Paulo eu aqui cumprimento o prefeito porque ele acertou ele muito querido pelos meninos porque a droga o sexo ele existe em todos os outros ritmos agora a galera do funk nós que somos mais velhas a gente precisa pensar que essa galera está há anos não é agora na gestão do Haddad jogada na periferia ninguém tinha nada para fazer e aí o prefeito hoje ele pensa a política pública Toninho não está mais na Secretaria de Promotação da Igualdade Racial e nem eu também não estou Toninho continua coordenador do projeto do funk e eu estou na saúde com o Padilha cuidando de diversas frentes lá eu coordeno um grupo de saúde para os imigrantes que a gente trata da acolhida dos imigrantes dentro das unidades de saúde e por esse caminho a gente pensa não só em tratar de saúde mas a gente abordar a cultura porque aí a gente vai vencendo os preconceitos porque a gente vai mostrando para as pessoas que os imigrantes que os refugiados são pessoas que estão na cidade e a gente quer apresentar a cultura então não é só fazer um trabalho com relação à saúde os meninos do funk a Jussara não sei se ela está aqui mas a gente tem um trabalho bastante interessante eu acho que é importante eu falar isso porque as pessoas precisam saber o que a prefeitura faz porque existiram aqui diversos questionamentos a gente faz um trabalho com todas as áreas técnicas na verdade eu fui para lá para coordenar isso o Padilha quando me convidou pediu para eu tocar isso então a gente faz um trabalho com todas as áreas técnicas então participa saúde mental onde a gente trata da questão da drogadição e do abuso de álcool e isso teve um seminário da saúde da população negra tem um núcleo de saúde da população negra lá na secretaria tem a atenção básica onde estão os meninos e jovens SUS que é esse perfil de jovens de periferia que eu também tenho a honra de cuidar enfim a gente faz diversas coisas lá a professora a Kika já respondeu a questão da lei 10.639 que está na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial que é uma meta na verdade como que acontece isso primeiro precisa capacitar os professores porque se você não sensibilizar os professores não capacitar os professores você não consegue fazer com que os professores passem de forma sem ter racismo para as crianças então é todo são etapas que a gente tem que ir vencendo e superando então bom tem muita coisa que eu gostaria de falar mas eu acho que para encerrar eu acho que a gente tem que sempre pensar nas atividades eu sempre penso isso que é o ensinamento da da mestre Kika ali que a gente tem que sempre pensar de encaminhamentos do que a gente vai extrair daqui o que vai acontecer depois então acho que fica essa provocação eu acho que a gente pode pensar em outras conversas como essa enfim é isso obrigada a Gabriela a gente está encaminhando para o final eu peço por favor gente porque muitas companheiras tiveram que ir embora então assim para que a gente tenha um final produtivo por favor vamos seguir o tempo boa noite a todas boa noite estou muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui acho muito importante a gente se ouvir porque é só a partir disso que a gente consegue ter ações efetivas sabendo o que acontece com as pessoas que nem sempre estão dentro do poder público meu nome é Gabriela Valim eu tenho 21 anos eu tenho 21 anos sou jornalista sou empreendedora trabalho no Juventude Viva dentro da Secretaria de Direitos Humanos e enquanto articuladora eu não sou funcionária pública eu apenas sou contratada para esse fim enquanto estando parte dentro do poder público eu vejo diversos problemas que é normal faz parte de qualquer tipo de gestão mas eu vejo que são problemas que são muito fáceis não fáceis mas são totalmente possíveis de serem corrigidos e que eu acredito que essa gestão é a que mais pode fazer isso pelo perfil que ela tem então acho que a valorização da intelectualidade negra é algo que se faz muito necessário porque eu queria agradecer a Juliana e pelo esforço que eu sei que ser uma mulher negra dentro do poder público é muito difícil porque o tempo inteiro você tem que provar que você é competente para ocupar aquele espaço a Kátia deve melhor do que a gente saber disso é muito difícil você tem que provar o tempo inteiro para as pessoas e até mesmo para você chegar lá então a gente consegue estar aqui hoje nessa roda maravilhosa que agora está pequenininha mas que teve grande porque ela está lá dentro e isso precisa se estender para todo o resto da administração a gente precisa ter mulheres como já foi falado enfim em todos os departamentos as mulheres negras elas precisam compor os espaços importantes para que a gente consiga desdobrar o resto da política queria falar sobre ainda dentro dessa linha eu fui uma das organizadoras de uma campanha contra a redução da maioridade penal que se chama hashtag 15 contra 16 por conta do plano de metas do Fernando Haddad ser dentro da meta 43 o Juventude Viva e eu ser uma da articuladora foi um dos únicos motivos que permitiu com que essa campanha existisse para falar aqui fazer uma denúncia que a Juventude Negra estava sendo atacada está sendo morta e ainda assim mesmo sendo poder público eu levei muitas portas na cara eu fui humilhada dentro do poder público porque eu sou mulher porque eu sou negra e porque eu sou jovem então é muito difícil mesmo dentro do espaço de poder público isso não significa nada porque eu sou mulher negra e jovem então é muito difícil e a gente tem que romper isso porque aí está bom a gente criou um plano o movimento negro foi lá e falou não precisa ter precisa ter aí tem mas quando tem a gente não valoriza aquelas pessoas que estão lá com muito sacrifício construindo as políticas que são importantes para a base então o Juventude Viva são mais ou menos 25 articuladores que são os militantes da juventude da cidade elas que conhecem os problemas que estão rolando em tudo então se a gente não trata essas pessoas decentemente com a humanidade imagina como está sendo tratamento para todos os outros jovens então isso é uma coisa que é muito preocupante e a gente tem que dar um pouco de atenção e outra questão é que a gente conseguiu falar com o jovem de um jeito jovem por quê? porque foi um movimento protagonizado por juventude então todo mundo que se juntou na causa era majoritariamente jovem teve todas as outras pessoas que também apoiaram mas o jovem é que fez aquele espaço e aí a gente teve eu tive a oportunidade de ser convidada pela presidência da república em setembro para representar fazer parte da delegação brasileira na conferência geral da ONU nos Estados Unidos para falar sobre os ODS e fazer essa denúncia de que não é assim o Brasil não é assim como pensam e que o jovem negro está morrendo e isso foi fruto de uma política que vocês mesmos criaram o Juventude Viva possibilitou que a gente fizesse uma campanha e distribuísse cartilhas para falar por que a redução da maioridade penal não é a solução em diversas escolas na cidade com apoio de sindicatos de políticos enfim de todo mundo então vocês precisam valorizar os negros que estão dentro da administração e dar ferramentas para que eles continuem tocando todas essas atividades que eles tocam muito bem quando tem a oportunidade então parabéns Juliana é isso muito obrigada desculpa ficar batendo é a Marivalda e a Andréia e a gente encerra é que eu não gosto de me sentir de costa para ninguém olha lá a Marivalda está contando o seu tempo é que eu não quero me sentir de costa é o seguinte gente boa tarde esse ano eu consegui entrar como contratada na prefeitura a nível de professora professora de história e realmente o espaço que nós temos para estar falando da questão africana com os alunos acaba não sendo um espaço que deveria porque deveria ter uma atividade maior nesse sentido você vê que a questão da prefeitura das escolas ela tem uma quantidade enorme de jovens e nós somos limitados que tipo de atividade desenvolver com eles até mesmo pelo seguinte se a gente quer ensinar música brincar de rap com eles isso e aquilo primeiro que falta um pouco conhecimento para a gente e segundo porque a própria escola não está preparada para isso e é onde o aluno fica o tempo todo brigando com o professor porque ele não acha que o conhecimento que nós estamos passando naquele momento é o mais importante para ele e o que acontece dessa vez eu fiquei até pasma porque dentro da prefeitura eu não vi nada de folheto das mulheres agora no dia 8 de março nem da mulher branca nem da mulher negra eu falei o que está acontecendo que a gente trabalha tanto que isso é importante e não está chegando nas escolas sendo que a gente tem um rol imenso para mandar esses informes para as casas aí eu estava até pensando o seguinte eles fazem festa de Halloween que não tem muito a ver com a nossa cultura por que não fazem festa da semana negra da festa que geralmente é perto do final do ano então vamos montar uma outra festa quem sabe a própria comunidade pode ir lá festejar até para os alunos se sentirem mais felizes e não imaginar que nós somos um problema para eles para eles entenderem que nós estamos ali para ajudar e outra coisa também que me preocupa demais inclusive tem isso até na minha casa tem uma praça lá que é engraçado tem uma creche tem um posto médico tem a minha casa do outro lado e no meio é uma praça e como está sendo usada essa praça no fim da tarde é droga tanto é que até um é tipo um sobrinho não é de sangue mas convive com a gente há muito tempo até esse menino também menino que agora está com 20 anos também já entrou na porcaria da droga já vive mais internado do que fora e a gente não pode contar com esse menino para nada aí eu assim como a história da educadora aquela coitadinha que apanha muito eu gostaria até de montar grupo de música com eles sabe ensinar alguma atividade musical alguma coisa porque é do agrado deles agora cadê recurso cadê local cadê instrumentos não é isso né quer dizer cadê apoio quer dizer nessa história de não ter apoio quem está morrendo são os jovens porque eles começam achando que é uma brincadeira a história da droga e depois para se livrar esse menino por exemplo ele está tendo um alto agora depois de 40 dias internado e a gente não queria que ele estivesse alto porque a gente sabe que assim que ele sair ele vai voltar para o grupo de amigos né quer dizer aí como que fica e a gente podendo fazer tanta coisa por eles adorei também a Kika quando a Kika falou da questão da gente poder cuidar de crianças né porque geralmente é só creche só creche mas cadê aquele amor aquele amor fraterno eu mesmo já criei meus 3, 4 filhos estão tudo adultos né tudo casado por aí eu gostaria mesmo de poder cuidar de umas 10 crianças direto a minha casa é grande só que não tem apoio de prefeitura para fazer nada quer dizer eu acabo não mas eu já penso em 10 porque é tanta gente que precisa né não é isso quer dizer eu quero ajudar a minha cidade eu quero ajudar os jovens né eu estou sempre de mão amarrada então no que que é eu posso trabalhar junto com a prefeitura para a gente poder alguma coisa para funcionar adoro questão de arte adoro questão de música e eu gostaria de ter um local para trabalhar com eles e o pior cadê recurso como conseguir esse recurso obrigada é a Andréia e aí a gente passa para a Ana boa noite meu nome é Andréia sou professora eu moro no bairro da Bela Vista que fica no centro de São Paulo que é um bairro que todo mundo acha que tem tudo então assim eu como fui passei minha infância e minha juventude nesse bairro eu sou professora de administração e informática hoje estou como assessora é e agora estou trabalhando em escola por quê? eu passei minha juventude e minha infância no bairro da Bela Vista em todas as periferias existe céu existe parques existe tudo como eu fui criada lá e hoje crio meus filhos que já são moços já vou ser avó ela precisa falar ela é tia de consideração ela sabe tudo da minha vida e assim eu comecei a fazer projeto por coincidência porque eu convivi com a Kika e eu falei eu preciso fazer alguma coisa na Bela Vista gente não tem nada nada a Juliana mora lá sabe as crianças não tem nada para se divertir não tem conhecimento nenhum de política o que eu comecei a fazer independente que seja projeto feito pela prefeitura ou pelo estado eu faço projeto no Caetano de Campos e hoje achei necessidade de fazer na Quiropita com moradores de situação de rua independente de eu ser militante normalmente eu faço na militância e aí o que acontece os maiores problemas que eu tenho são com as meninas negras que estudam no Caetano no Maria José ou em outros colégios dali da região o índice de gravidez precoce está crescendo cada vez mais então o que eu faço vou lá fazer um projeto da ECT às vezes eu procuro secretaria não me ajuda vou atrás de alguém que me ajude com preservativo tenho muita dificuldade com preservativo feminino que o pessoal não conhece agora eu sei que existe um tim que eu nunca vi vocês sabiam existe um tim eu nunca vi esse tim não sei gente é pra mim é um tim é uma camisinha pra meninos de 10 a 12 anos pra meninos de 10 a 12 anos não conheço mas eu passo que existe e além disso do DST eu faço parte de cidadania porque por exemplo eu trabalhando com os jovens eu estou atingindo a família também porque assim olha a Kika e a Juliana podem dizer nós temos um índice muito grande de jovens que são filhos de ex-presidiário ou a mãe morreu ou o pai morreu ou é criado com a avó e como uma companheira disse aqui que eu não me lembro quem é que assim a violência começa dentro de casa e normalmente essa criança vir adolescente ele apanhou ou do pai da avó e assim por diante eu costumo falar assim eu cuido dos outros que eu estou cuidando dos meus e hoje eu vou falar bem rápido hoje eu tenho me ajudando que eu não tenho mais tempo o meu filho Lucas que virou rapper é presidente do Caetano de Campos da Consolação liderou a ocupação do Caetano de Campos Consolação lógico que nós ficamos muito visados pela polícia mas graças a Deus eu sempre fiz um trabalho bom lá a Marta do Consegue me enxerga de outra forma mas mesmo assim a gente fica com medo porque ele é negro conhece de política por me acompanhar acompanhou uma parte da Kika então ele se tornou melhor do que eu então eu acho assim que deveria olhar mais para os bairros do centro porque céu por exemplo eu sei que tem um projeto de um céu lá na Baixada do Glicério mas para a molecada sair da Bela Vista e ir lá para a Baixada do Glicério atravessar a cidade eu acho que não vai virar entendeu e outra que corre o risco são várias avenidas para eles atravessarem é só isso e agradecer a Kika se não fosse ela eu não estaria na política obrigada eu vou passar para a Martinha fazer uma breve saudação e depois passar para a Ana para eu não ter que falar muito mas a ideia Ana era mesmo acho que as mulheres falaram bastante coisa da próxima vez eu prometo que eu não vou só fazer isso aqui de maneira educada mas eram muitas coisas para falar mesmo e acho que todas foram muito a gente conversou com todas antes e todas sabiam que não necessariamente isso faria com que a gente tivesse todas as respostas que eu sei que a Ana fica muito preocupada com poder dialogar e colocar as questões para todo mundo mas todas sabiam que era um momento mesmo de escutar e de fazer essa troca e que estavam todas muito felizes de poder ter esse momento com você de ter esse momento não necessariamente num espaço institucional mas no momento que a gente tivesse essa informalidade do bate-papo e da escuta então só agradecer para você por você ter tido essa experiência de estar aqui escutando a gente e espero que a gente possa fazer outros momentos como esse então obrigada obrigada a todas vocês também eu vou passar para a Martinha e depois a Ana finaliza obrigada muito bem Ju bom companheiras meninas mulheres eu acho que tem uma coisa que aconteceu aqui hoje que para quem não é negra que é sentir e eu tenho certeza que as meninas sentiram essa experiência porque tem que ser uma experiência de conviver de estar no mesmo espaço com pessoas negras né eu acho que isso é transformação então e pessoas negras que são engajadas que são inteligentes mulheres negras que são militantes que são bonitas né que estão aqui todas e acho que isso é muito gratificante quero parabenizar a Ana Estela né por essa por esse desejo de ouvir acho que esse diálogo esse ouvir ele é tão importante e é claro que numa primeira audição né as pessoas tem seus compromissos elas tem que ir embora mas é muito importante as pessoas poderem falar né e a Ana Estela como é educadora assim como eu a gente sabe o quanto é importante você dar o espaço para a pessoa falar né porque senão não é não é não escuta é acho que nós ouvimos coisas aqui fundamentais muito importantes quero parabenizar também a Juliana Borges né a Kika a Kátia todas as meninas aqui do PT é né e que contribuíram para esse evento quero dizer que eu e a Kika fizeram uma parceria né Kika é no ano passado com relação a marcha das mulheres negras e foi uma experiência assim inesquecível aquela marcha né estar lá com aquelas 50 mil mulheres negras em Brasília foi alguma coisa assim inesquecível histórica e só para terminar né a Secretaria Estadual de Mulheres do PT está à disposição né tanto da da Ana Estela como de todas as companheiras nós vamos fazer um esforço enorme aqui claro que eu não posso ficar só aqui na capital né mas junto com as companheiras do PT para a gente é ter mais ter mais sucesso no nosso projeto político de transformação social né acho que assim penso que mudar as relações de raça e gênero implica em ocupar territórios não são só os territórios da cidade né são as barreiras ultrapassar as barreiras sociais culturais e isso só acontece tendo presença então acho que se a gente conseguir organizar nos organizar e conseguir montar uma rede que flua na cidade nos vários espaços nós vamos dar visibilidade às mulheres negras porque eu acho que essa é a questão central né das mulheres e especialmente das mulheres negras elas existirem enquanto sujeitos sociais né elas existirem para o conjunto da sociedade nós existirmos para o conjunto da sociedade enquanto sujeitas de direitos né então quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje foi muito gratificante e estou à disposição tá bom muito obrigado e parabéns novamente Ana Estela por essa iniciativa tá muito obrigada Martim obrigada por ter ficado também até o final bom gente é eu vou tentar ser breve porque eu acho que está todo mundo já bem cansado né e eu queria dizer em primeiro lugar que eu estou muito feliz de ter podido estar aqui de ter podido ouvir vocês acima de tudo né procurei tomar nota até porque está tudo aqui mas depois a gente às vezes quer voltar a referir para uma fala ou outra para a pessoa e aí a gente pelo menos tem essa referência né agradecer muito a Kika Juliana por terem organizado a Kátia por terem organizado e me aberto essa possibilidade eu queria eu queria dizer para vocês tantas coisas mas é é a primeira acho que importante de dizer é um reconhecimento né um reconhecimento da importância de tudo que foi dito aqui né e da importância do espaço de onde vocês falam né e de tudo que vocês vivem e de tudo aquilo que os antepassados de vocês viveram e que está gravado na gente né a gente traz a gente carrega com a gente tudo isso né e às vezes precisa muitas gerações para que haja vá vendo progressivamente a reparação né e quando a gente fala em reparação e eu estava me lembrando de uma frase quando alguém vai te julgar ou te questionar né empresta seus sapatos para ele né quer dizer é muito difícil sentar a gente pode ter empatia né mas só quem está na própria pele sabe o que que vive né então isso é uma coisa que agora a gente pode se sensibilizar né muitas das coisas eu me identifiquei com muitas das coisas que foram ditas aqui como mulher em muitas situações que eu também vivi ao longo da minha vida e que vivo até hoje e eu tenho uma bagagem que é a seguinte eu sou uma profissional de saúde eu sou dentista sou donto pediatra sempre atendi criança e depois me tornei professora então tenho uma uma parte na educação mas nos últimos dez anos desde que começou o governo mais de dez anos um pouco desde que começou o governo do presidente Lula eu tive a oportunidade de ter uma vivência que mudou muito a minha vida que foi passar pela gestão pública eu trabalhei dois anos no ministério da educação sete anos no ministério da saúde e quando eu voltei pra cá eu voltei pra universidade e foi ter passado pela gestão pública que me fez ver a importância de mesmo trabalhando o dia inteiro na minha faculdade precisar trabalhar e às vezes ser questionada em casa porque eu faço tudo isso é participar da gestão pública voluntariamente como eu estou fazendo porque eu acho que é um espaço e uma oportunidade que quando ela vem a gente não sabe quando ela vem nem quando ela vai mas quando ela vem você precisa depois que ela terminar dizer assim eu fiz o que eu podia eu fiz o que estava ao meu alcance pra ajudar a melhorar a vida de todos porque a gente vive juntos no mesmo espaço seja negro seja branco seja mulher seja homem seja criança seja idoso é o mesmo é a mesma humanidade é o mesmo lugar onde a gente está eu não estou minimizando nada do que está sendo dito aqui mas o que eu quero dizer pra vocês é assim se teve um projeto eu desde que eu tenho comecei a votar com 18 anos eu sempre votei eu nunca eu tive uma vida que não foi uma vida de militância política antes de entrar na gestão pública mas eu sempre votei no PT eu nunca consegui votar em nenhum partido que não fosse o PT porque eu nunca me senti representada por nenhum outro projeto agora entrar no governo do presidente Lula e ajudar a construir ações como a gente ajudou a construir o ProUni o Fies o Mais Médicos uma série de ações nacionais o ProUni colocou mais negros na universidade pública do que foi colocado em 500 anos nós temos 100 anos de universidade no Brasil mas nunca eu sei que ainda falta demais mas o que eu quero dizer não estou nem justificando porque eu acho que não há justificativa mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte com tudo o que falta se teve um projeto e um governo que fez a diferença e que faz o presidente Lula eu tenho na minha casa que a única coisa que o prefeito fez questão de quando veio do Ministério da Saúde da Educação trazer porque ele nunca quer trazer nada a coleção da história da África que foi feita no governo do presidente Lula a lei para que haja a história da África foi feita nesse governo e está sendo trazida para o município mas o que eu quero dizer para vocês é nós também vivemos numa sociedade colonialista patrimonialista e que também tem uma atitude em relação aos governos nós é o PT que trouxe a questão da participação social do controle social mas a gente ainda tem às vezes uma atitude de colocar no governo todas as as responsabilidades por resolver tudo não vai rolar já tenho que dizer para vocês vou levar tudo isso aqui como lição de casa tudo que puder ser feito a gente vai fazer agora posso dizer para vocês eu não vou nós não vamos conseguir atender tudo isso aqui não há espaço e às vezes quando você está num governo você tem que escolher às vezes duas ou três bandeiras para atacar de cada vez porque senão você perde a base porque são muitas forças que estão em jogo vocês sabem que esse governo nesse município talvez a gente possivelmente não consiga a reeleição porque foram muitas frentes abertas difíceis que feriram enormes interesses em todas as áreas mas a escolha sempre foi a população foi os mais vulneráveis talvez os mais necessitados e quando a gente fala que ainda falta muita coisa falta na cidade de Tiradentes em Parelheiros em Grajaú mas se você olhar para as nossas ações para as nossas metas e para as nossas políticas esses territórios nessa gestão foram priorizados não dá para dizer que não foram pode ser que falte muita coisa ainda porque o acúmulo é muito grande e tem mudanças estruturais que foram feitas durante essa gestão o plano diretor do município é uma revolução os urbanistas entendem o que vai representar nos próximos anos a mudança que tem de regras para o planejamento urbano que envolve você só levar construção a construtora que tem muito dinheiro só vai poder construir se for levado para aquele local escola creche hospital emprego transporte público a cidade tem que ir junto se a cidade cresceu para a periferia não pode levar só as pessoas para lá tem que levar a cidade junto e o plano diretor está fazendo agora fazer tudo isso eu me lembro de uma salinha pequena onde eu trabalhava no Ministério da Educação quando eu identifiquei que não existia um programa de bolsas no ensino superior e quando a gente começou a idealizar o ProUni se eu contar para vocês a história que foi esse processo até o ProUni se tornar realidade e tudo que foi enfrentado em todas as instâncias dentro da gestão dentro do Congresso Nacional e o presidente Lula quando soube do projeto ele simplesmente instituiu uma medida provisória inclusive contra áreas internas de governo então assim o que eu estou dizendo tudo isso porque eu acho muito importante que a gente tenha esse momento que a gente tenha essa escuta que a gente não se perca que a gente não perca a capacidade de nos comunicarmos muitas vezes o governo parece que está fechado em si mesmo mas ele às vezes está enfrentando batalhas tão duras que é difícil sobrar energia para voltar para falar com a sua base não estou justificando também tem que encontrar mas não é fácil as brigas são muito difíceis a situação que nós encontramos no município quando começou essa gestão era calamitosa e aquilo que se enfrentou em 2013 e que se veio enfrentando depois também foi também muito difícil e mesmo assim nós estamos chegando agora com muitos resultados nós temos o que mostrar e nós temos um governo no município que tem identidade que tem cara isso é muito importante então esse é o nosso governo esse é o governo de vocês com tudo o que falta o que eu queria que vocês não deixassem de reconhecer é que esse é o governo de vocês a gente quer atender tudo o que for possível agora nós temos um grande desafio esse ano que já está dado aqui e que pode não sei nem se a gente vai chegar até o momento das eleições municipais ainda com alguma chance de enfrentar o desafio no município mas nós temos um desafio maior que é nacional nesse momento mas que é o que está representado no projeto que a gente trabalha no município e no projeto que fez a mudança nessa década nesse país não dá para a gente deixar de reconhecer isso a educação o presidente Lula triplicou o orçamento da educação foram 126 novos campi universitários interiorizados o ProUni colocou 2 milhões de estudantes na universidade que não teriam acesso a política de cotas que foi uma briga violenta quando começou hoje está incorporado por mais que a gente ainda tenha muitas dificuldades mas é importante eu acho que é importante a gente reconhecer que houveram avanços porque senão nós vamos ter retrocesso porque a gente a gente está incomodando muito e as coisas estão aí colocadas então eu não vou endereçar eu acho que tem muitas questões a educação eu acho que tem acabou de subir no município o piso do professor piso salarial o professor começa com 3.500 reais e vai se aposentar com 10 mil reais é um avanço piso salarial foi feito no governo federal a escola de tempo integral é para tirar as crianças da rua o CCA que tem atividade no tempo complementar é para tirar para não deixar as crianças na rua eu sou testemunha dentro de casa de um prefeito que 24 horas por dia só a hora que não está dormindo ele está pensando o que pode ser melhorado para as pessoas ele ouve todo mundo ele não se não deu para chegar é porque é muita gente mas não posso dizer que ele não é uma pessoa que não escuta isso isso não é não é a verdade então eu vou com muito carinho levar tudo isso eu quero que a gente possa aqui vou pedir talvez algumas pessoas de referência a Kika as meninas que organizaram e ela vai fazer a ponte com vocês a Martinha para que a gente se mantenha em contato eu acho que também é muito importante que a gente tenha momentos para trazer algumas devolutivas para vocês tanto com relação a essas questões quanto a outras que estão acontecendo para que vocês informados e apropriados também possam estar em campo de uma forma mais forte e presente porque eu acho que até para a gente poder seguir nesses avanços a gente vai ter que enfrentar outras forças que estão são maiores eu queria falar de duas coisas assim todas me sensibilizaram muito mas duas coisas eu queria dizer para a Cléo e para a Sheila que não está mais aqui eu acho mas para a Cléo te cumprimentar por esse trabalho e dizer que eu tenho certeza que quando eu conversar com o prefeito assim como foi criado o Transcidadania que eu vou dizer para vocês na mídia daqui a gente não consegue falar mas está preparando um dossiê porque São Paulo hoje é discutido no mundo inteiro o Obama mandou um assessor vir conhecer o Transcidadania na Austrália também veio conhecer esse programa o De Braços Abertos então o Uber lá o trabalho do Uber o Banco Mundial está discutindo a solução em São Paulo que é melhor do que em outros lugares do mundo então é importante vocês saberem disso porque isso é o governo de vocês isso é o governo que eu acho que eu assim como cidadã não só porque eu sou muito apaixonada pela possibilidade da política pública eu acho que a gente pode se orgulhar das coisas que a gente está fazendo eu acho que a gente pode dizer e eu tenho que enfrentar isso todo dia o lugar da universidade onde eu estou eu sou identificada e discriminada pelo lado que eu represento e a gente sabe que incomoda então a barreira da comunicação ela é muito forte eu não estou justificando eu acho que tem falhas nossas também mas tem algumas questões que são muito difíceis e que a gente precisa encontrar formas alternativas e que a gente precisa contar com todo mundo a gente precisa ir para a rua a gente está na rua mas cada um no seu pedaço a gente vai fazendo o que pode então eu quero me colocar completamente à disposição de vocês quero cumprimentar e parabenizar todas todas as falas foram nossa extremamente importantes qualificadas com propriedade com conhecimento de causa então a gente é um vocês é que essa militância política esse político tem que estar em escuta aberta com vocês então eu agradeço muito a oportunidade principalmente de vocês que ficaram até o final e no seu caso também a questão das drogas eu acho que quer dizer tem um trabalho forte com de braços abertos tem muitas lições aprendidas aqui que eu acho que a gente precisa transpor para outras regiões misturando com as políticas de juventude de educação de trabalho para abrir perspectivas a gente precisa abrir perspectivas para os jovens para que eles tenham opção opções que não sejam essas e principalmente para as mães é verdade além das incubadoras tem outras coisas sendo feitas os fab labs que estão sendo feitos também nas regiões periféricas tem cursos de empreendedorismo para os jovens tem o pronatec a gente também precisa além da gente ter ideias aqui que é muito importante se apropriar daquilo que também já está acontecendo para a gente se beneficiar e fazer então a gente também vai procurar preparar um material para deixar com vocês eu queria para terminar fazer um convite pedir que vocês levem o convite para as outras pessoas para as outras mulheres que estiveram aqui porque eu acho que é uma questão que diz muito tem muito a ver com a causa feminina nós estamos vai ser lançado já 5 de maio em cadeia nacional um documentário e nós vamos em parceria com o grupo que fez esse documentário nós vamos trazer para São Paulo esse documentário em cadeia municipal estão sendo montados outra coisa que está sendo montada na periferia 20 novas salas de cinema coisa que a gente não tem na periferia então o prefeito fez questão nós vamos ter 20 salas que estão em céus estão em equipamentos da cultura e vai ter todo um circuito alternativo que vai ter um preço simbólico e vai passar os mesmos filmes que passam nos grandes cinemas e outros que são tão bons quanto e melhores para que todos tenham acesso ao cinema e nós estamos aproveitando esse circuito para fazer no dia 5 de maio que é uma quinta-feira e no dia 7 de maio que é um sábado portanto 5 de maio vai ser no fim da tarde e 7 de maio provavelmente durante o período da tarde então em várias dessas salas vai passar um documentário que se chama o começo da vida esse documentário fala muito das famílias em diferentes cidades em diferentes países em diferentes situações socioeconômicas mas a importância do começo da vida dos primeiros anos e ele tem uma sensibilidade muito interessante e nós queremos que o maior número de pessoas assistam para também resgatar com a nossa sociedade certos valores que quando são resgatados eu acho que a questão racial e de gênero acaba estando muito inserida também nesse processo então quando a gente quer abrir esse diálogo com outros públicos que a gente precisa abrir às vezes a gente precisa fazer um caminho que abre a comunicação numa direção que diz respeito a todos para depois inserir essas outras questões então eu acho que ele traz elementos muito interessantes de trabalho para vocês também nos espaços de vocês então eu queria convidá-las desde já a gente vai se comprometer a de forma prioritária e privilegiada informar para vocês os pontos onde vai estar passando os horários convidem quem vocês puderem as sessões vão ser abertas veja tem os conselhos tem vários conselhos tem o conselho da cidade que tem acho que são mil conselheiros tem um processo que precisa ser transparente que precisa inclusive foi definido que 50% em todos os conselhos do município são mulheres mas são vocês que tem que se inscrever nós não podemos escolher vocês porque isso vai contra a gestão pública transparente então vocês tem que se inscrever e aí vocês tem que pleitear é um processo inclusive eleitoral bom gente é isso muito obrigada foi um grande prazer estar com vocês espero que a gente volte a estar num futuro breve outras vezes também trocando ideias muito obrigada viu